Boa tarde a todos. Vejam todos bem-vindos, meus amigos. Calma, 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 não vai embora não. Você entrou na aula correta, ok? Você entrou na aula correta, eu sou o professor Renato Cabral. Vou acompanhar vocês aí no decorrer das próximas horas com a disciplina de Direito Administrativo, ok? E aí, excepcionalmente hoje, meus amigos, eu estou substituindo o professor João Tayhá. O professor João Tayhá que foi convocado para fazer um plantão de última hora de modo que ele não pôde comparecer à aula de hoje. Então, estou aqui para substituir o professor João Tayhá no decorrer dessas próximas horas. E a gente vai seguir exatamente a mesma programação que ele já tinha estabelecido anteriormente. A gente vai ajudar com vocês, meus amigos, esse assunto aqui chamado de Improbidade Administrativa, ok? Como eu falei, é o mesmo assunto que já estava previsto para o professor João Tayhá trazer aqui para vocês no decorrer do encontro de hoje, tá certo? Então, Improbidade Administrativa. Abram a apostila de vocês, tá? Abram a apostila de vocês na parte do professor João mesmo, ok? Na parte do professor João Tayhá. A apostila de Direito Administrativo na parte do professor João Tayhá. Aí tem um capítulo lá chamado de Improbidade Administrativa, tá ok? Improbidade Administrativa. Eu optei por utilizar o material dele, meus amigos. A gente até não tem o material próprio que a gente utiliza nas aulas de Direito Administrativo. Mas eu optei por utilizar o material do professor João Tayhá na aula de hoje até por uma questão de comodidade, né? Deixar vocês mais cômodos, né? Vocês que já estão acostumados a assistir a essa disciplina pela parte da tarde como o professor João Tayhá. Então, justamente para não tirar vocês dessa zona de conforto, eu optei por utilizar o material do professor João Tayhá no decorrer da aula de hoje, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Estudar a parte de Improbidade Administrativa. Olha só, Brenda, os exercícios que ficaram faltando em relação a servidores públicos, ele deve resolver com vocês no decorrer da próxima aula, ok? No decorrer da próxima aula. Obrigado, Nete. Obrigado pelo prestígio aí. Os dois melhores professores de Direito Administrativo. Valeu mesmo aí pelo prestígio e pela confiança de sempre, tá certo? Então, Brenda, como eu falei, os exercícios de agentes públicos que devem ter ficado faltando, ele deve resolver com vocês no decorrer do encontro que vem, tá? O que ele me passou para ministrar para vocês foi esse assunto aqui de Improbidade Administrativa. Esse é um assunto que a gente começa na aula de hoje, já termina na aula de hoje, de modo que não vai ficar assunto pendente para a aula seguinte, quando ele vier assumir a turma novamente, tá? Então, não vai ficar nada pendente aí para vocês. Tem o pessoal da turma da Ascensa, tá? O pessoal da turma da Secretaria Municipal de Saúde, a apostila do professor João Paiá está disponível no grupo de WhatsApp em material em PDF, ok? Material em PDF, a apostila de Direito Administrativo para a turma da Ascensa, especificamente para a turma da Ascensa, ela está disponibilizada no grupo de WhatsApp da turma da Ascensa, no formato PDF, ok? Vamos lá, então, meus amigos. Peguem aí, então, a apostila de vocês para a gente estudar, como eu falei, a parte de Improbidade Administrativa, que foi o assunto separado aqui para a gente estudar no decorrer do encontro de hoje. Olha só, a primeira coisa que eu preciso saber em relação a esse assunto, a parte de Improbidade Administrativa, meus amigos, eu quero trazer para vocês, inicialmente, algumas noções gerais em relação a esse tema, né? Antes da gente estudar no estudo, antes da gente entrar no estudo da lei propriamente dita, eu quero trazer para vocês aqui algumas noções gerais em relação a esse assunto, ok? E, inicialmente, eu quero que vocês saibam que esse assunto está previsto numa lei específica, que é a famosa Lei 8.429 de 1992. Então, a Lei 8.429 de 1992 é aquela lei que define quais são os atos de Improbidade Administrativa, tá? Então, é um assunto que está disciplinado por meio dessa lei específica. Repetindo a Lei 8.429 de 1992, é um tema muito comum. É um tema bem cobrado em provas de concurso público, ok? Vocês vão perceber, meus amigos, que esse assunto aqui, o assunto Improbidade Administrativa, ele está muito relacionado à observância, ou à inobservância ao princípio da Moralidade Administrativa, ok? O que é que diz o princípio da Moralidade que deve nortear a conduta de todo e qualquer agente público, meus amigos? Então, o princípio da Moralidade é um princípio que está previsto na Constituição Federal, mais precisamente no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal, e o princípio da Moralidade, ele determina que todo agente público deve agir de forma ética, de forma honesta, de forma probar, ok? Então, olha só, probidade, probidade administrativa significa que você está seguindo na linha, está andando na linha, ok? Probidade administrativa, está certo? A noção de improbidade administrativa, o conceito de improbidade administrativa, ele se contrapõe à observância desses e outros princípios da administração pública. Improbidade administrativa significa que você pisou na bola, significa que você não agiu de forma ética, de forma honesta, de forma responsável, de maneira reta, ok? Então, é isso, meus amigos. Improbidade administrativa, esse assunto está muito ligado, muito ligado mesmo à inobservância do princípio da Moralidade, ok? Além do mais, gente, olha só, esse assunto também é improbidade administrativa, esse tema improbidade administrativa, ele tem sede constitucional. Esse assunto da improbidade administrativa, ele está previsto, ele tem previsão constitucional, está previsto no artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal diz o quê? Que a lei deverá definir os atos de improbidade administrativa. A lei deverá definir os atos de improbidade administrativa. Então, a lei 8.429, de 1992, ela foi promulgada justamente seguindo esse comando constitucional. A lei 8.429, de 1992, ela foi publicada justamente para se definir quais são os atos de improbidade administrativa, atendendo a esse comando previsto na Constituição Republicana. Então, é um assunto que tem sede constitucional, que está previsto na Constituição Federal também. Ok? Bom, olha só, meus amigos. E quais são as consequências que podem ser enfrentadas por alguém que pratica um ato de improbidade administrativa? Quais são as consequências que podem ser enfrentadas por alguém que pratica um ato de improbidade administrativa? Eu vou falar daqui a pouco dessas consequências de forma bem detalhada, mas já trazendo alguma noção geral em relação a esse assunto para vocês, meus amigos. Olha só. Uma das consequências que podem ser enfrentadas por quem pratica um ato de improbidade administrativa, qual é? É a suspensão dos direitos políticos. Quem pratica ato de improbidade administrativa está sujeito a ficar com os seus direitos políticos suspensos por um prazo de até 10 anos, olha só. Um prazo de até 10 anos dependendo da gravidade da conduta praticada por esse sujeito. tá ok? Então essa é uma primeira consequência que pode ser enfrentada por quem pratica um ato de improbidade administrativa. Esse cara pode ficar com os seus direitos políticos suspensos. Tá ok? Vejam bem, aqui eu estou falando em suspensão dos direitos políticos, tá meus amigos? Suspensão dos direitos políticos. Eu não estou falando em perda dos direitos políticos. Tá ok? Não estou. Suspensão dos direitos políticos. E qual é a diferença, Renato? Qual é a diferença de suspensão dos direitos políticos para a perda dos direitos políticos? A suspensão ela vai se dar de forma temporária. A suspensão ela vai se dar por um período determinado. Que como eu cheguei, como eu falei aqui pra vocês, no caso da lei de improbidade administrativa, esse período pode chegar até 10 anos. Até 10 anos dependendo do nível da conduta, do nível de gravidade da conduta que esse sujeito praticou. Suspensão dos direitos políticos. a perda a princípio seria definitiva. O cara perde os direitos políticos e não recupera mais. Enfim, aqui a consequência a ser enfrentada por ele não é a perda dos direitos políticos e sim a suspensão. Suspensão dos direitos políticos. Aí por um período determinado esse cara não vai poder, por exemplo, votar nas eleições, ser votado durante alguma eleição. Isso se ele estiver com seus direitos políticos suspensos. Tá ok? Então essa é uma primeira consequência a ser enfrentada por alguém que pratica ato de improbidade administrativa. Tá ok? Outra consequência, meus amigos, outra consequência que pode ser enfrentada por quem pratica ato de improbidade administrativa. A perda da função pública se houver. Se esse cara que praticou o ato de improbidade administrativa for um agente público, esse cara está sujeito à perda da função pública. Ele está sujeito à perda da função pública caso pratica um ato de improbidade administrativa. Perda da função pública. É mais uma consequência que pode ser enfrentada por quem pratica ato de improbidade. Olha só. Suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. O que o examinador faz aqui, meus amigos? Muitas vezes ele inverte esses dois conceitos. Ok? Estejam bastante atentos em relação a esse nível de detalhe aqui. Olha só. Mais uma vez, qual é a casca de banana que normalmente o examinador joga aqui? Ele inverte esses dois conceitos. Para enganar a gente ele fala o quê? Suspensão da função pública e perda dos direitos políticos para tentar enganar a gente. Não caiam nessa. Ok? Aluno gabaritar está devidamente alertado em relação a esse ponto. Está ok? Suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. São algumas das consequências que podem ser enfrentadas por quem pratica ato de improbidade administrativa. Ok? Beleza até aqui meus amigos, certinho? Outra consequência meus amigos que pode ser enfrentada por quem pratica um ato de improbidade administrativa. Esse sujeito, o cara que pratica ato de improbidade administrativa ele pode ser condenado a pena de ressarcimento ao erário. Ou seja, a pena de ressarcimento aos cofres públicos. Ok? Se esse ato de improbidade administrativa gerou algum dano ao erário, se esse ato de improbidade administrativa gerou algum dano aos cofres públicos, esse cara pode ficar obrigado a ressarcir o erário, ele pode ficar obrigado a ressarcir o prejuízo que ele causou. Ok? É uma outra consequência a ser enfrentada por quem pratica ato de improbidade administrativa. Mais uma, olha só meus amigos, mais uma, uma outra consequência que pode ser enfrentada por ele. E essa é uma consequência que pode ser imposta de forma cautelar antes mesmo da ação de improbidade ser iniciada. Como é que seria essa situação aqui, Renato? Indisponibilidade dos bens. O cara que praticou ato de improbidade administrativa pode ficar com os bens indisponíveis. Ele pode ficar com os bens bloqueados, como a gente ouve de um modo geral, enfim, a imprensa falando, os bens bloqueados. Ele não consegue, por exemplo, movimentar a conta corrente dele quando seus bens estão indisponíveis. Ele não consegue, por exemplo, vender um imóvel que está no nome dele, vender um carro que está no nome dele, ele não consegue fazer isso, quando seus bens estão indisponíveis. Então, essa é uma outra consequência que pode ser enfrentada por quem pratica um ato de improbidade. A noção de indisponibilidade dos bens. Os bens desse cara podem ficar indisponíveis como uma forma de garantir uma futura ação de ressarcimento erário. Eu repito, essa é uma medida de natureza cautelar que pode ser imposta, essa indisponibilidade dos bens, ela pode ser imposta por um magistrado antes mesmo da ação de improbidade ser iniciada. Tudo para garantir essa futura ação de ressarcimento ao erário. Ok? Outra consequência que pode ser enfrentada por quem pratica ato de improbidade administrativa, meus amigos, a pena de multa. Esse cara, além dele ressarcer o erário, ele está sujeito também a ser multado, tomar uma pena de multa, uma penalidade também que pode ser imposta quando alguém pratica um ato de improbidade administrativa. Mais uma penalidade, mais uma consequência que pode ser enfrentada por quem pratica ato de improbidade administrativa. medidas que também podem ser impostas contra quem pratica ato de improbidade administrativa, como, por exemplo, esse sujeito pode ficar proibido de receber qualquer benefício governamental, de receber qualquer incentivo fiscal por um prazo determinado. Pode acontecer isso também, é mais uma consequência que ele pode enfrentar. Outra coisa que ele pode enfrentar, esse cara que pratica ato de improbidade administrativa, ele pode ficar proibido, ele pode ficar proibido de assinar contratos com a administração pública, ele pode ficar proibido também de assinar contratos com a administração pública, uma outra consequência que pode ser enfrentada por ele, tá certo? Isso tudo a gente vai falar de forma bem detalhada à medida que o assunto for avançando. Inicialmente a minha ideia inicial é só trazer algumas noções gerais em relação a esse ponto e a partir daqui a gente vai passar a desmiusar, a gente chamado de improbidade administrativa, tá ok? Outro ponto, meus amigos, que você precisa observar em relação à ação de improbidade administrativa, olha só, essas consequências todinhas podem ser impostas, meus amigos, essas consequências todinhas podem ser impostas em desfavor de quem pratica um ato de improbidade administrativa, isso tudo sem prejuízo da ação penal correspondente, tá ok? Isso tudo pode ser imposto em desfavor desse cara sem prejuízo da ação penal correspondente, tá ok? Isso significa o que? Quando o cara pratica um ato de improbidade, o que acontece? Vamos supor, por exemplo, que esse sujeito ele tá sendo acusado de desviar recursos públicos em benefício próprio, esse cara tá sendo acusado de desviar recursos públicos em benefício próprio, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um ato de improbidade administrativa que tá gerando um enriquecimento ilícito por parte desse sujeito, repetindo, eu tenho um ato de improbidade administrativa que tá gerando enriquecimento ilícito por parte desse sujeito, quando ele desvia recursos públicos para benefício próprio, ele tá enriquecendo ilicitamente, ele tá praticando o ato de improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito, tá ok? Como ele tá praticando o ato de improbidade administrativa, meus amigos, o que vai acontecer com ele? Ele tá sujeito a ter que acar com essas consequências todinhas, essas consequências todinhas, isso tudo sem prejuízo da ação penal correspondente, ok? Sem prejuízo da ação penal correspondente, ou seja, na prática, o que significa? Isso significa que, além dele responder a uma ação de improbidade administrativa, ficando sujeito a essas consequências todas, ele também tá sujeito a responder a uma ação penal que pode conduzi-lo, por exemplo, a uma pena decorrente de uma prisão, ele pode ser conduzido, ele pode ter que arcar também com uma pena de prisão ao fim dessa ação penal. Afinal de contas, esse desvio de recursos públicos, além de ser ato de improbidade administrativa, também é crime, também é previsto como crime pela legislação penal. Enfim, então são artifícios, são ações de natureza distinta, são ações de natureza independente, ele responde a ação de improbidade e a ação penal ao mesmo tempo, caso o ato de improbidade administrativa também tenha sido previsto como crime pela legislação penal. Tá ok? Beleza até aqui, meus amigos, todo mundo acompanhando até aqui, certinho? Alguma dúvida, alguma pergunta aí, meus amigos, até agora? Alguém? Beleza? O fato é que você nunca vai encontrar alguém sendo preso diretamente pela prática de ato de improbidade administrativa. Isso nunca vai acontecer, meus amigos. A pena de prisão não é uma penalidade a ser imposta no bojo de uma ação de improbidade administrativa, não é. Tá ok? Então, pena de prisão não vai existir numa ação de improbidade administrativa. Pode acontecer do cara ser preso? Pode. Mas não por conta da ação de improbidade administrativa, e sim por conta de uma ação penal, já que a conduta de ato de improbidade administrativa também pode ser considerada como crime pela legislação penal. Mas aí é um outro processo que ele vai precisar responder. Ok? Beleza até aqui, meus amigos tranquilos? Certinho? Alguma dúvida? A Camila perguntando, essa lei está se referindo ao servidor público que causa essas improbidades e também ao particular? Sim, Camila. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, e a gente vai perceber que não é só agente público que está sujeito a praticar ato de improbidade administrativa, não. Particulares também estão sujeitos a prática de ato de improbidade administrativa, a gente vai falar disso. Em que contexto particular pode responder a uma ação de improbidade administrativa? Eu vou já falar a respeito disso também. Ok? Beleza aí, meus amigos, tranquilos? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta? E aí percebam o seguinte também, meus amigos, olha só, essa ação, esse ato de improbidade administrativa, ele é apurado por meio de uma ação judicial. Ele é apurado por meio de um processo judicial. O que a gente vê? Há ato de improbidade administrativa. Há ato de improbidade administrativa ele é investigado, essa conduta é investigada por meio de um processo administrativo, Renato? Não. O ato de improbidade administrativa, ele não é investigado por meio de um processo administrativo, e sim por meio de uma ação judicial, uma ação que vai ocorrer lá no poder judiciário. Então, necessariamente, necessariamente, quem decide se vai condenar ou absolver alguém pela prática de ato de improbidade administrativa, necessariamente, essa pessoa tem que ser um magistrado. Quem julga alguém pela prática de ato de improbidade administrativa, obrigatoriamente, tem que ser um magistrado. Tá ok? Beleza até aqui, meus amigos tranquilos, certinho? Dúvidas? Mônica, essa questão do particular, a circunstância em que um particular está sujeito à prática de ato de improbidade administrativa, a gente vai adentrar nesse nível de detalhes daqui a pouquinho. Inicialmente, a nossa ideia era só trazer uma noção geral do que seria realmente esse assunto, esse ato de improbidade administrativa. E a partir daqui, a gente passa a detalhar esse assunto. Eu falava aqui, multa, vírgula, etc. Tá ok? Multa, vírgula, etc. Tá certo, Ana Cecília? Beleza? Multa, vírgula, etc. Dentre outras coisas. Tá ok? Tem outras consequências que podem ser enfrentadas por alguém que pratica ato de improbidade administrativa. Tá ok? Isso tudo sem prejuízo, isso tudo sem prejuízo da ação penal correspondente. Tá ok? Isso tudo sem prejuízo, observação, sem prejuízo da ação penal correspondente. Tá ok? Meus amigos, como é que estamos até aqui, pessoal? Alguma pergunta em relação a isso? Alguém? Beleza? Dúvidas? Bom, olha só, pessoal. Vamos passar aí seguindo a postula do professor João. Olha só. Seguindo a postula do professor João. Sujeitos passivos, ou seja, quem é o sujeito passivo numa ação de improbidade administrativa? Sujeito passivo, meus amigos, é aquela pessoa que está sujeita a sofrer as consequências da prática de um ato de improbidade administrativa. Tá ok? O sujeito passivo é aquela pessoa que sofre, né? É a pessoa que sofre com a prática de um ato de improbidade administrativa. Tá ok? E quem é esse sujeito passivo de um ato de improbidade administrativa? Quem é o sujeito passivo numa ação de improbidade administrativa? Olha só. Primeiro, a legislação menciona que a administração direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, essa administração direta e essa administração indireta pode ter que arcar, pode ter que se sujeitar a enfrentar, a sofrer as consequências de um ato de improbidade administrativa praticado por um agente público. Tá ok? Enfim, então a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios pode ter que arcar, pode sofrer as consequências com a prática de um ato de improbidade administrativa. Tá ok? Mas não fica nisso não, olha só. Quem é que pode sofrer as consequências disso aqui também, pessoal? Empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Tá ok? Então vejam só, meus amigos, se eu tenho uma empresa cujo Estado, cujo poder público contribui com 50% ou mais do objeto social, das ações daquela empresa, enfim, aquela empresa também está sujeita a ter que enfrentar as consequências, de arcar com as consequências de ter sofrido um ato com a prática de um ato de improbidade administrativa. Então essa empresa, essa empresa que conta com a participação governamental, essa empresa que conta com a participação do poder público na sua composição, ela também está sujeita a enfrentar esse tipo de coisa, a sofrer as consequências de um ato de improbidade administrativa. Tá ok? E aí, olha só, também não finaliza nisso não, meus amigos, ele coloca aqui ainda o seguinte, isso tudo na lei de improbidade administrativa. Entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% também, com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se nesses casos a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Meus amigos, olha só, esse assunto todinho eu posso resumir da seguinte forma, onde tem dinheiro público, existe a possibilidade de ter um ato de improbidade administrativa. Ok? Onde tem dinheiro público, onde existem recursos públicos, existe também a possibilidade da prática de ato de improbidade administrativa. Ok? Como assim, Renato? Onde tem dinheiro público, existe possibilidade da prática de ato de improbidade administrativa. Como é que é isso? Ora, vocês sabem, meus amigos, que todos os anos, na época do Carnaval, todos os anos na época do Carnaval, o poder público repassa recursos públicos para essas agremiações de escola de samba. Repassa recursos públicos para essas agremiações de escola de samba, para que elas promovam a festa do Carnaval e tudo mais, vocês sabem disso. Enfim, pois bem, essa agremiação de escola de samba não faz parte da administração pública, mas ela está recebendo repasse governamental, ela está recebendo repasses públicos. Se, de repente, esses recursos públicos forem mal gerenciados, se, de repente, esses recursos públicos forem mal empregados, o que vai acontecer? Existe a possibilidade daquele gestor da escola de samba responder a uma ação de improbidade administrativa também. Ok? Existe essa possibilidade. Então, resumindo, meus amigos, onde tem dinheiro público, existe a possibilidade de alguém responder pela prática de atos de improbidade administrativa. Inclusive, em entidades cuja participação do poder público seja menor do que 50%. Existe essa possibilidade, portanto. Ok? Beleza? Até aqui, meus amigos tranquilos. Certinho? Alguma pergunta? Alguém? Beleza? Dúvidas? A gente passa a falar do tópico seguinte. A gente passa a falar do sujeito ativo. O sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Ou seja, quem é que está sujeito? Sujeito ativo. Ativo é quem age, né? Sujeito ativo. Ativo é quem age. Quem é que está sujeito à prática de atos de improbidade administrativa? Quem é que está sujeito a praticar atos de improbidade administrativa? São só agentes públicos, genados? Ou particulares que também podem praticar atos de improbidade administrativa? Então, é disso que a gente passa a falar a partir de agora. Quem é que está sujeito? Quem é que está na condição de sujeito ativo em relação à prática de atos de improbidade administrativa? Olha só, meus amigos. Primeira coisa, o agente público. Qualquer agente público está sujeito à prática de atos de improbidade administrativa. Todo agente público está sujeito à prática de atos de improbidade administrativa. Todos. Ok? Todos eles. Está certo? E aí, quando eu falo, meus amigos, quando eu falo que todos os agentes públicos estão sujeitos à prática de atos de improbidade, o que significa isso? Olha só. Sujeito ativo. Agente público. Esse conceito de agente público, meus amigos, é um conceito bastante amplo. Esse conceito de agente público é um conceito bastante extenso. Eu considero agente público toda aquela pessoa que exerce uma função pública. seja de forma permanente ou temporária, com ou sem remuneração. Toda pessoa que exerce uma função pública de forma permanente ou temporária, com ou sem remuneração, todas essas pessoas podem ser consideradas agentes públicos para fins de prática de atos de improbidade administrativa. Isso inclui, por exemplo, meus amigos, um governador de Estado. Isso inclui, por exemplo, um parlamentar, um senador da República, um deputado federal, um deputado estadual. Isso inclui também um servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, concursado. Isso pode chegar até mesmo ao mesário eleitoral, meus amigos. O mesário eleitoral é um cara que, na época das eleições, exerce uma função pública. O mesário eleitoral é um cara que, na época das eleições, exerce uma função pública. E ele está sujeito a responder pela prática de atos de improbidade administrativa, se for enquadrado nessa legislação aqui. Então, no fim das contas, todos os agentes públicos, inicialmente, estão sujeitos a responder a uma ação de improbidade administrativa na condição de sujeito ativo. Na condição de sujeito ativo. Está certo? Beleza até aqui, meus amigos tranquilos. Certinho? Alguma dúvida em relação a essa questão do sujeito ativo? Alguma dúvida? Perguntas? Alguém? Beleza? Dúvidas? Olha só, até um tempo atrás, meus amigos, existia uma dúvida muito grande, até um tempo atrás, existia uma dúvida muito grande em relação a determinadas categorias de agentes políticos. Existia uma dúvida muito grande em relação a se alguns agentes políticos se sujeitavam ou não a responder a uma ação de improbidade administrativa dos moldes da Lei 8.429 de 1992. Sabe por que existia essa dúvida, meus amigos? Porque existe uma outra lei, existe uma outra lei, que é a Lei 1079 de 1950. Essa Lei 1079, 1079 de 1950, ela define os crimes de responsabilidade, ela define os crimes de responsabilidade a serem praticados por alguns agentes políticos. Quando eu falo em agentes políticos, meus amigos, quando eu falo em agentes políticos, eu estou falando de quem? Vocês certamente já estudaram esse assunto com o professor João Vitor na parte de agentes públicos. Quando eu falo de agentes políticos, eu estou falando de quem? Me responda aqui no chat aí, meus amigos. Agentes políticos, quem são os agentes políticos? Me dê exemplos de agentes políticos aí, por gentileza, meus amigos. Me responda aí no chat, me dê alguns exemplos de agentes políticos que a gente pode mencionar aqui. Me ajudem aí. Vamos lá, no chat. Manda aí pra gente, por gentileza. Vereador, prefeitos, a Camila colocou. Mais alguém aí, pessoal? Mais alguém? Presidente, ministro, secretários, secretários estaduais, secretários municipais, deputado federal, deputado estadual, senadores. O Fabrício me ajudando, a Roberta também, o Pedro. Enfim, são alguns exemplos de agentes políticos. É aquela galera que ocupa os cargos de alto escalão na administração pública. Normalmente na condição de representantes de poder. O caso do chefe de executivo e seus auxiliares. O caso de seus parlamentares, deputados federais, senadores. Enfim, então olha só. Como eu disse, durante muito tempo houve dúvidas em relação a esses agentes políticos que se sujeitarem ou não a responder uma ação de improbidade pela Lei 8.429 de 1992. Por que existe essa dúvida? Porque existe essa outra lei específica, a Lei 1079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade a serem praticados por agentes políticos. Enfim, depois de um longo debate, o que aconteceu, meus amigos? Olha só, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão histórica, o STF passou a considerar que, de um modo geral, vejam bem, meus amigos, de um modo geral, esses agentes políticos ficam sujeitos a um duplo regramento. De um modo geral, os agentes políticos ficam sujeitos a um duplo regramento. Como assim duplo regramento, Renato? De um modo geral, um agente político pode responder pela prática de crime de responsabilidade, previsto na Lei 1079 de 1950, e também pode responder pela prática de ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429 de 1992. É dessa forma que passou a estabelecer o STF. O STF entende, portanto, que hoje em dia a maioria dos agentes políticos está sujeitos a um duplo regramento, podendo ser enquadrado na Lei 1079 e também na Lei 8.429. Pode acontecer, um governador respondeu a uma ação de improbidade administrativa com base na Lei 8.429 de 1992. Tá ok? Afinal de contas, eles estão sujeitos a um duplo regramento. Tá ok? Só existe uma exceção à regra, meus amigos. Só existe uma autoridade política no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Só existe uma única autoridade política que não está sujeito a responder a uma ação de improbidade com base na Lei 8.429. Quem seria, meus amigos? Quem seria essa única autoridade? Jorge já me indicou, lá de mim também, beleza. Mônica também, perfeito. A única autoridade política que não está sujeita a responder a uma ação de improbidade com base na Lei 8.429, quem é? É o presidente da República. Só o presidente da República. Por que, Renato? Por que o presidente da República ficou de fora dessa história? Porque o presidente da República, quando ele comete crime de responsabilidade, ele fica sujeito a um processo de impeachment que está previsto na Constituição Federal. Tá ok? Então, o presidente da República, quando comete crime de responsabilidade, ele está sujeito a um processo de impeachment previsto na Constituição Federal, um processo que segue um rito próprio, de modo que ele não responde com base na Lei 8.429 de 1992. Tá ok? Beleza aí, meus amigos? Todo mundo entendeu? As demais autoridades políticas, governadores, ministros de Estado, secretários estaduais, enfim, prefeitos, as demais autoridades todinhas podem responder a uma ação de improbidade normalmente com base na Lei 8.429 de 1992. Vejam só, essa jurisprudência tem sido bastante cobrada em provas de concurso público. É uma jurisprudência, de certa forma, até nova. Então, estejam atentos em relação a esse ponto. Tá ok? Perguntas até aqui, meus amigos? Tranquilos em relação a isso? Alguma dúvida? Alguém? Beleza? Renato, e o particular? O particular, ele pode responder a uma ação de improbidade administrativa também, Renato? Pode. O particular, ele pode sim responder a uma ação de improbidade administrativa com base na Lei 8.429. Em que circunstância, meus amigos? Então, olha só. O particular, ele pode responder a uma ação de improbidade administrativa quando esse particular induz ou concorre para a prática do ato de improbidade. Tá ok? Quando o particular induz ou concorre com a prática do ato de improbidade administrativa, esse particular está sujeito a responder a uma ação de improbidade administrativa também. Quando ele induz ou concorre para a prática do ato de improbidade administrativa. Quer ver um exemplo? Particular induzindo ou concorrendo para a prática de um ato de improbidade? Olha só um exemplo. Vamos supor, por exemplo, que um particular, o empresário, o empresário, em conluio com agentes públicos, membros de uma comissão de licitação de um certo órgão da administração pública, esses empresários, em conluio com esses agentes públicos, resolvem fraudar determinados procedimentos licitatórios. Aquele ente federativo realizava determinadas licitações e algumas licitações eram direcionadas. Direcionadas, por exemplo, para determinadas empresas. Direcionadas, por exemplo, para determinados empresários. Enfim, então o que vai acontecer nesse caso? Olha só. Vejam que aqui eu tenho particulares no caso desses empresários que estão induzindo ou concorrendo para a prática do ato de improbidade administrativa, fraudando essa licitação, sendo beneficiado com essa licitação que está sendo efetuada já de maneira direcionada, uma licitação com cartas marcadas. Enfim, então aqui eu tenho um particular que está induzindo ou concorrendo para a prática do ato de improbidade. Esse particular, embora não seja agente público, ele também está sujeito a responder a uma ação de improbidade administrativa. Tá ok? Deu para entender aí, meus amigos? Então, repetindo, o particular pode responder a uma ação de improbidade administrativa? Pode. Pode de que maneira? Quando ele induz ou concorre para a prática do ato de improbidade administrativa. Tá ok? Deu para entender aí, meus amigos? Tranquilos? Todos nos acompanham até agora. Alguma pergunta? Alguém? Beleza? Certinho? Então é isso, tá, meus amigos? Vamos seguindo aqui. Olha só o lado de me colocando. O particular não responde por improbidade de forma autônoma. É isso mesmo. O particular não responde uma ação de improbidade administrativa de maneira autônoma, ou seja, sozinho. Para ele responder, tem que ficar caracterizado que ele induziu ou concorreu para a prática de um ato de improbidade administrativa em conjunto com um agente público. Ele tem que estar em conjunto com um agente público ali para, de alguma forma, ter que responder a uma ação de improbidade administrativa. Seja induzindo ou concorrendo para a prática do ato de improbidade. Ele responder sozinho, como o Ládi me colocou aqui, ele realmente não vai responder. É o que ele não vai responder de forma autônoma. Tá certo? Deu para entender aí, meus amigos? Tranquilos? Certinho? Alguma pergunta? Alguém? Beleza? Vamos passar a falar, meus amigos. Olha só. Aliás, antes de falar das espécies de atos de improbidade administrativa, meus amigos, antes da gente falar das espécies de atos de improbidade administrativa, eu quero passar para vocês aqui que até mesmo os sucessores, até mesmo os sucessores daqueles que praticaram atos de improbidade administrativa podem ficar sujeitos ao alcance dessas ações de improbidade. Tá ok? Repetindo, meus amigos, até mesmo os sucessores, ou seja, os herdeiros de alguém que praticou um ato de improbidade administrativa, até mesmo o sucessor está sujeito a responder essa ação de improbidade. Está sujeito a ser alcançado por uma ação de improbidade administrativa. Sim, o sucessor, o herdeiro. Tá ok? Isso pode acontecer. Tá ok? Como é que é isso aí, Renato? Olha só, vamos supor, por exemplo, que um agente público está sendo acusado de desviar R$ 500 mil de um determinado órgão da administração pública. Esse agente público está sendo acusado de desviar R$ 500 mil de um determinado órgão da administração pública. Ou seja, ele praticou um ato de improbidade administrativa que gerou um enriquecimento ilícito. Um enriquecimento ilícito decorrente desse desvio de recursos. R$ 500 mil que ele vinha desviando daquele órgão. Enfim, pois bem, a ação de improbidade administrativa foi instaurada em desfavor daquele servidor público. Só que no custo dessa ação, o que aconteceu, meus amigos? No custo dessa ação, esse agente público que desviou esse recurso veio a falecer. Esse agente público no custo da ação de improbidade veio a falecer. É ok? Pô, Renato, e aí? Faleceu. E aí, como é que fica? Acabou? Deixou-se R$ 500 mil para lá? É isso mesmo? Não. O que pode acontecer nesse caso? Nessa situação, os sucessores daquele agente público podem ser acionados. Os sucessores podem ser acionados com vistas a ressarcir o erário, com vistas a ressarcir os cofres públicos. Eles podem ser acionados também com vistas a ressarcir o erário, com vistas a ressarcir os cofres públicos. Entretanto, eu preciso observar que essa responsabilidade dos sucessores, meus amigos, essa responsabilidade dos sucessores não é uma responsabilidade ilimitada. É ok? Essa responsabilidade dos sucessores em ressarcir o erário não é uma responsabilidade ilimitada. É ok? O sucessor pode ser acionado para ressarcir o erário? Pode. Ele pode ser acionado desde que observe o montante do quinhão, do legado ou da minha ação. Em outras palavras, meus amigos, esse sucessor só vai responder com aquilo que ele recebeu de herança. É isso. É ok? Essa responsabilidade do sucessor não vai atingir o seu patrimônio pessoal, tá, meus amigos? Nem seria justo. Não vai. É ok? O sucessor ele só vai receber, ele só vai, na verdade, se responsabilizar em relação àquilo que ele recebeu de herança. É ok? É isso. Ela fica limitada ao montante da responsabilidade do sucessor, fica limitada ao montante do quinhão, do legado ou da minha ação, ou seja, quanto que ele recebeu de herança. Quer dizer então, Renato, que se esse cara recebeu 300 mil reais a título de herança e o dano herário foi de 500 mil, como é que fica os outros 200 mil aqui? Tem uma diferença de 200 mil reais. O sucessor recebeu 300, o dano herário foi 500, eu tenho uma diferença de 200 mil reais. Como é que fica essa história? Então, meus amigos, esses 200 mil reais aqui, infelizmente, a administração pública vai ficar no prejuízo. O que não pode acontecer é esse sucessor responder com o patrimônio dele de maneira individual. Não pode. ele não participou do ato de improbidade administrativa, nem seria justo fazer com que ele respondesse de forma pessoal. Então, é uma responsabilidade a sucessor, a responsabilidade do sucessor é uma responsabilidade de natureza limitada. Ele só vai responder para essa sua herada em relação àquilo que ele recebeu. Ok? Deu para entender aí, pessoal? Alguma dúvida? Eu sigo colocando até o limite do valor da herança. É isso. Beleza? Tranquilos aí, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa responsabilidade? do sucessor? Alguma pergunta? Alguém? Bom, olha só. Vamos passar a falar agora dos atos, das espécies de atos de improbidade administrativa. Ok? As espécies de atos de improbidade administrativa. Eu posso apagar o quadro aqui, meus amigos? Posso apagar o quadro aqui? Eu vou passar a colocar aqui para vocês as espécies de atos de improbidade administrativa. Então, vou apagar o quadro aqui rapidamente. Só um pouquinho, por favor. e aí eu vou... Olha só, meus amigos Olha só, meus amigos A Monique colocando, né? Então ele só é obrigado a ressarcir Somente se ele receber herança Sim, a responsabilidade do sucessor Tá, Monique? Fica limitada a herança que ele receber Ele só vai Ressarcir o herar em relação àquilo que ele receber De herança Ah, Renato, mas não teve herança pra ele, ele pode ser acionado Aí nesse caso, não Não pode ser acionado nesse caso, não Essa responsabilidade do sucessor, como eu falei Não atinge o patrimônio Pessoal dele E nem seria justo que atingisse mesmo, né, meus amigos Ele não teve participação Naquela prática de ato de improbidade administrativa Não seria justo ele responder por conta disso Essa pena não vai poder Passar da pessoa do condenado Tá certo? Beleza aí, meus amigos, olha só, em relação às espécies Em relação às espécies de atos De improbidade administrativa Inicialmente Existem três espécies principais de atos de improbidade administrativa E uma mais secundária E uma mais periférica Inicialmente eu vou colocar aqui pra vocês no quadro As três espécies principais De atos de improbidade administrativa Tá ok? A primeira delas aqui, meus amigos O ato de improbidade administrativa Que gera Enriquecimento Ilícito Essa é a primeira espécie de ato de improbidade administrativa Os atos de improbidade administrativa Que geram Enriquecimento ilícito Eles estão previstos De forma Exemplificativa No artigo 9 Eles estão previstos de forma exemplificativa No artigo 9 Da lei 8.429 De 1990 Tá ok? Enfim Então volto a dizer, meus amigos Os atos de improbidade administrativa Que geram Enriquecimento ilícito Estão previstos aonde, Renato? No artigo 9 No artigo 9 Da lei 8.429 De 1990 Tá ok? Beleza aí, meus amigos Tranquilos? Certinho? Perdão A lei 8.429 É de 1992 Tá, pessoal? É do ano de 1992 Essa lei Tá? Eu tava falando de 90 aqui Mas o ano de promulgação dela É o ano de 1992 Lei 8.429 De 1992 Tá certo? Então essa é a primeira espécie de ato De improbidade administrativa O ato de improbidade administrativa Que gera enriquecimento ilícito Previsto no artigo 9 No artigo 9 Da lei 8.429 Tá ok? Eu tenho ainda uma outra espécie Tá, meus amigos? Uma outra espécie de ato De improbidade administrativa Que são os atos De improbidade administrativa Que geram Prejuízo Ao Erário Ou seja Os atos De improbidade administrativa Que geram prejuízo Aos cofres públicos Esses atos De improbidade administrativa Eles estão previstos No artigo 10 No artigo 10 Da lei de improbidade Administrativa Tá ok? Ato de improbidade administrativa Que gera prejuízo Ao erário O ato de improbidade administrativa Que gera prejuízo Aos cofres públicos Tá ok? E por fim E por fim Uma terceira espécie De ato De improbidade administrativa Que eu tenho Os atos De improbidade administrativa Que atendam Contra os princípios Os atos De improbidade administrativa Que atendam Contra os princípios Da administração pública Esses atos De improbidade Eles estão mencionados No artigo 11 No artigo 11 Da lei de improbidade Administrativa Tá ok? Então no artigo 9 Eu tenho os atos De improbidade administrativa Que geram enriquecimento lícito No artigo 10 Eu vou encontrar Os atos De improbidade administrativa Que geram Prejuízo ao erário E no artigo 11 Eu vou encontrar Os atos De improbidade administrativa Que atendam Contra os Princípios Da administração pública Os atos De improbidade Que atendam Contra os princípios Da administração Tá ok? Todos esses artigos Aqui meus amigos Colocam o rol Todos esses artigos Aqui ó Colocam relações De atos De improbidade Administrativa De maneira Exemplificativa Tá meus amigos Guardem isso com vocês Tá ok? Guardem isso com vocês Tá pessoal? Olha só Volto a dizer meus amigos Os atos De improbidade Administrativa Que geram enriquecimento Lícito Previsto no artigo 9 Eles estão colocados Lá de forma Exemplificativa Isso significa o que? Significa que os atos De improbidade Administrativa Que geram enriquecimento Lícito Não vão se resumir Aqueles previstos No artigo 9 Eu posso ter outros atos De improbidade Administrativa Que geram enriquecimento Lícito E não estão mencionados No artigo 9 Da lei de improbidade Então essa lista Aqui é uma lista De caráter Exemplificativa Assim como acontece Em relação ao rol Em relação a lista Prevista no artigo 10 É os atos Que geram prejuízo Erário Eu tenho uma lista De atos Que geram prejuízo Erário Mencionados lá No artigo 10 Mas a lista Não se resume Aquilo Os atos Que geram prejuízo Erário Não necessariamente Vão se resumir Aqueles previstos No artigo 10 E o mesmo vale Para o artigo 11 A lista de atos De improbidade Administrativa Que atentam Contra os princípios Da administração pública Aquela lista Que está no artigo 11 É uma lista De natureza Exemplificativa Não é uma lista De natureza Exaustiva Enfim Eu tenho alguns Exemplos de atos Que atentam Contra os princípios Mencionados lá No artigo 11 Mas não se resume Aquilo não Ok? Deu para entender Até aqui Meus amigos Tranquilos? Certinho? Alguma pergunta? Agora olha só Meus amigos Dessas três espécies Principais De atos De improbidade Administrativa Meus amigos Dessas três espécies Principais De atos De improbidade Administrativa Qual na opinião De vocês Aqui é a conduta Mais grave? Qual na opinião De vocês Aqui é a espécie Mais grave? E por consequência Resulta em penalidades Maiores Qual na opinião De vocês Aqui é a penalidade É a conduta Mais grave? O enriquecimento Ilícito O prejuízo Erário Ou os atos Que atentam Contra os princípios O que vocês Acham aí? O que vocês Acham aí? Na verdade Olha só O ato Mais A conduta Mais Mais Reprovável Dentre as três Aqui É o ato Que gera Enriquecimento Ilícito O enriquecimento Ilícito Ele acaba Sendo a conduta Mais grave Ok? E até por conta Disso As penalidades Costumam ser Maiores Até por conta Disso As penalidades Costumam ser Maiores Por exemplo Quem pratica Atos de improbidade Que gera Enriquecimento Ilícito Aqui a suspensão Dos direitos Políticos Pode ir de Oito A dez Anos Oito A dez Anos Suspensão Dos direitos Políticos Quando o cara Pratica Ato Que gera Enriquecimento Ilícito Quando ele É enquadrado No prejuízo Horário Essa suspensão Dos direitos Políticos Por exemplo Ela vai De cinco A oito Anos Cinco A oito Anos Já é Uma penalidade Um pouquinho Menor Tá ok? E os atos Que atendam Contos Princípios Eles vão Ser As condutas Mais brandas Eles vão Ser O enquadramento Mais leve Que tem Aqui na Lei De improbidade Quando o sujeito Praticado De improbidade Administrativa A suspensão Dos direitos Políticos Em relação A conduta De praticados Que atentam Contra os princípios Da administração Aqui a suspensão Dos direitos Políticos Ela vai De três A cinco Anos Enfim Então das três Aqui ó A conduta Mais reprovável E por conta Disso As penalidades São maiores A conduta Mais reprovável É o enriquecimento Ilícito Tá ok? A mais branda É o ato Que atenta Contra os princípios Da administração Pública E no nível Intermediário Eu vou Encontrar os atos Que geram Prejuízo Ao erário Os atos Que geram Prejuízo Aos cofres Públicos Tá ok? Essa daqui Vai ficar No nível Intermediário Tá ok? Então enriquecimento Ilícito Tem a mais grave Nível intermediário O ato Que gera Prejuízo O erário E a conduta Mais leve Eu tenho os atos Que atentam Contra os Princípios Da administração Pública Tá ok? Beleza Até aqui Meus amigos Certinho? Então a mais grave É o enriquecimento Ilícito Por conta disso As condutas As penalidades Também são mais Pesadas Tá certo? Agora pensem comigo Meus amigos Olha só Raciocinem comigo Olha só Vamos supor que um Agente público Ele esteja Experimentando Uma vantagem Econômica De forma Indevida Ao desviar Recursos De um órgão Público Onde ele Trabalha Vejam só Meus amigos Esse sujeito Aqui Esse agente Público Ele Experimentando Uma vantagem Econômica De forma Indevida Ele tá Desviando Recursos Públicos Do órgão Que ele Trabalha O que que tá Acontecendo? Esse cara Tá Enriquecendo Ilicitamente Quando ele Desvia Recursos Públicos Do órgão Onde ele Trabalha Ele tá Enriquecendo Ilicitamente Vai ser Enquadrado Aqui no Artigo 9 Nessa Conduta Mais grave Aí você deve Tá pensando Pô Renato Mas Vem cá Quando esse Cara Desvia Recursos Públicos Do órgão Onde ele Trabalha Além dele Tá Enriquecendo Ilicitamente Esse cara Também Tá gerando Prejuízo Aos cofres Públicos Não tá? Tá Ele tá Gerando Prejuízo Aos cofres Públicos Também Paralelamente Esse cara Também Tá Tentando Contra os Princípios Da Administração Pública Também Não tá? Tá Ele também Atentou Contra os Princípios Da Administração Pública Quando Desvia Recursos Públicos Do órgão Onde ele Atua Ele tá Tentando Contra os Princípios Da Administração Pública Isso Significa Então Renato Que esse Cara Vai Responder Pelas Três Condutas Ao Mesmo Tempo No momento Tem que Desvia Esses Recursos Públicos Ele Vai Responder Pelos Três Atos Pelas Três Condutas Ao Mesmo Tempo É Isso Que Vai Acontecer Não Não É Isso Que Vai Acontecer Não E o Ladmin Já Me 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 Percipou Isso Aí No fim Das Contas O que Vai Acontecer Meus Amigos Luciano Perguntou Encorreu Nos Três Renato Vai Responder Pelos Três Não Vai Não Vai Responder Pelos Três Sabe Por Que Meus Amigos Em razão Do Seguinte No Fim Das Contas A Conduta Mais Grave Ela Acaba Puxando Ela Acaba Absorvendo A Conduta Mais Leve Ok A Conduta Mais Grave Acaba Puxando Ela Acaba Absorvendo A Conduta Mais Leve Isso Acontece Por Exemplo No Direito Penal Como É Acontece Lá No Direito Penal Meus Amigos O Sujeito Foi Lá Né E Utilizando-se De Uma Faca Fazendo De Uma Faca O Sujeito Foi Lá E Deu Uma Facada No Terceiro No Desafeto Dele Né Enfim Estraçalhou Aqui O Abdômen Do Cara Todinho As Vísceras Sendo Colocadas De Fora E Tudo Mais E Aí Esse Sujeito Veio A Falecer Por Conta Dessa Lesão Uma Lesão Corporal Isso Significa O que? Significa Que Esse Homicídio Vai Responder Por Lesão Corporal E Homicídio Ao Mesmo Tempo É Isso Que Vai Acontecer Não Não É Isso Que Vai Acontecer Ele Vai Responder Só Pela Conta Mais Grave Que É Homicídio Ele Não Responde Pelo Crime De Lesão Corporal Só Pela Prática Do Homicídio Vejam Que Homicídio Por Ser Mais Grave Ele Absorve Ele Puxou A Conta Mais Leve Que Era Lesão Corporal Algo Semelhante Vai Acontecer Aqui Com A Ação De Improbidade Administrativa É Isso Que Vai Acontecer Então Esse Cara Quando Desvia Recursos Públicos Do órgão Ele Enriqueceu Inlicitamente Enriqueceu Gerou Prejuízo Gerou Atentou Contra Os princípios Da Administração Pública Atentou Vai Responder Pelas Três Condutas Ao Mesmo Tempo Não Vai Responder Pelo Que Só Pelo Enriquecimento Ilícito A Conduta Mais Grave Acaba Puxando As Condutas Mais Leves Tá Ok Todo Mundo Entender Esse Raciocínio Aqui Meus Amigos Tranquilos Essa Situação De Que A Conduta Mais Grave Acaba Puxando A Conduta Mais Leve Todo Mundo Compreendendo Essa Parte Aqui Meus Amigos Alguma Pergunta Em Relação A Isso Beleza Mas Nada Não Quer Dizer Que Ele Nunca Vai Responder Por Duas Ou Três Dessas Condutas Ao Mesmo Tempo Pode Acontecer Pode Acontecer Ele Responder Por Duas Três Condutas Ao Mesmo Tempo Desde Que Elas Sejam Resultantes De Prática De Atos Diferentes Desde Que Elas Sejam Resultantes Da Prática De Atos Distintos Aí Pode Acontecer De Responder Por Duas Ou Três Ao Mesmo Tempo Mas Elas Devem Ser Decorrentes De Atos Diferentes Por exemplo Num Determinado Ato Ele Desviou Recursos Públicos Do Órgão Onde Ele Trabalha Aí No Outro Ato Sem Receber Vantagem Econômica Alguma Ele Revelou Um Segredo Ele Revelou Uma Circunstância Do Órgão Onde Ele Teve Acessa Aquela Informação Só Por Conta Do Local Onde Ele Trabalha Né Esse É Um Ato Que Atenta Contos Princípios Da Administração Pública Vejam Que Numa Conta Ele Desviou Recursos Públicos Na Outra Ele Violou Esse Segredo Em Relação A Condutas Condutas Decorrentes De Atos Diferentes Ele Vai Responder Pelos Dois Não Tem Problema Tá Ok Mas Uma Única Conduta Gerar Responsabilidade De Responder Pelas Três Ao Mesmo Tempo Aí Não Tá Ok Beleza Aí Gente Tranquilos Aí O Ladmy Perguntando Né Professor Existe Uma Quarta Categoria De Improbidade Sim Existe Essa Quarta Categoria Que A Gente vai Já Falar Respeito Delas Também Inicialmente Eu tô Colocando As Três Principais Aqui Né Enfim Que Estavam No Texto Original Da Lei 8429 Lá Do Ano 1992 Aí Mais Recentemente Foi Inserido Uma Quarta Espécie De Probidade Vou Falar Dessa Quarta De Forma Separada Porque Ela é Uma Conduta De Caráter Bem Mais Específico Bem Diferente Das Três Iniciais Que A Enriquecimento Nisso Vocês vão Perceber Opa Diga Por não Aqui Na Postila Aqui Da PC Diz Que A sanção De natureza Administrativa Política Ou Civil Jamais Penal No entanto No início O senhor Falou Que Incorre Sem prejuízo Da ação Penal Cabível No caso Como Se interpassa Isso Então Sem prejuízo Da ação Penal Cabível Você vai Perceber Que Quando Alguém Pratica Um Atto De Improbidade Administrativa Essa Conduta De Improbidade Administrativa Nunca Vai Resultar Numa Pena De Prisão Ao Longo Dessa Ação De Improbidade Administrativa Isso Nunca Vai Acontecer Por Mais Que A Conduta Praticada Pelo Sujeito Também Se Deixar Descrita Como Crime Pela legislação Penal Nunca Vai Acontecer De Alguém Ser Preso No Bojo De Uma Ação De Improbidade Administrativa Por Que Porque As Penalidades São Só Penalidades De Natureza Política É o Caso Da Suspensão Dos Direitos Políticos Aqui Eu Tenho Penalidades De Natureza Administrativa Que É o Caso Da Perda Da Função Pública E Aqui Na Ação De Probidade Eu Tenho Penalidade De Natureza Civil Que É a Pena De Ressarcimento Erário Por exemplo Então Aqui Na Ação De Probidade Ela Pode Resultar Ok Responsabilidade Penal Numa Ação De Improbidade Isso Nunca Vai Poder Acontecer Mas Renato Quer dizer Que Esse Cara Não Vai Ser Preso Por Ter Desviado Esses Recursos Públicos Do Órgão Ele Trabalha Não Ele Vai Ser Preso Mas Não No Bojo De Uma Ação De Improbidade Ele Pode Ser Preso Por Conta De Um Outro Processo Um Processo Distinto Um Processo Diferente Que Vai Ser Movido Por Meio De Uma Ação Penal Aí Lá No Bojo Da Ação Penal Pode Acontecer De Ser Preso Também Pela Prática Dessa Conduta Que Também Resultava Em Crime Prevista Pela Legislação Penal Ok No Caso Seria Só Uma Diferença Mesmo De Uma Ação Totalmente Distinta Da Ação De Improbidade Administrativa Totalmente Diferente Ok Deu pra entender Aí meus amigos Tranquilos Certinho Então Olha só No Enriquecimento Ilícito Vocês vão Perceber O que No Enriquecimento Ilícito Aqui Sempre Vai Existir Uma Vantagem Econômica Por Parte Do Cara Que Pratico O Atos De Improbidade Sempre O Cara Sempre Vai Ter Uma Vantagem Econômica Ele Tá Desviando O Recurso Público Ele Tá Recebendo Propina Ele Tá Recebendo Imóvel Só um pouquinho Por Gentileza Ele Tá Recebendo Propina Vamos lá Então Eu dizia o que Meus amigos Olha só O que Que vai Acontecer Aqui Olha só No Enriquecimento Ilícito Vocês vão Perceber Que Todas As Condutas São Bastantes São Bem Numerosas As Condutas Do Artigo Nono Todas Aquelas Condutas Que Gerem Sempre Esse sujeito Tá Obtendo Uma Vantagem Patrimonial Ou Econômica De Forma Indevida Seja Ele Recebendo Propina Seja Ele Recebendo Presentes Seja Ele Recebendo Imóvel Seja Ele Recebendo Um Carro Seja Ele Recebendo Um Sítio Seja Recebendo Um Triplex Enfim É o Cara Sempre Recebendo Uma Vantagem Indevida Em razão Do Carro Que Ele Ocupa Tá Ok Sempre Caracterizado Ou Uma Vantagem Econômica Ou Uma Vantagem Patrimonial Na Hora Que Está Ocasionado Enriquecimento Ilícito Ok Beleza Até Aqui Meus Amigos Certinho No Prejuízo Erário Olha Só Nas Condutas Previstas No Artigo 10 Nas Condutas Previstas No Artigo 10 Aqui Meus Amigos Nas Condutas Previstas No Artigo 10 Aqui O Sujeito Não Está Obtendo Uma Vantagem Econômica Mas A Conduta Desse Agente Gerou Um Prejuízo Erário Gerou Um Prejuízo Aos Cofres Públicos Por Exemplo Olha Só Aqui Vamos Supor Que Aquele Órgão Público O Dirigente De um Setor De Logística Um Setor De Compra De Um Determinado Órgão Público Ele Comprou Por Exemplo Esse Pincel Aqui Esse Pincel Aqui Que Está Avaliado Que O Valor De Mercado De R$ Dirigente Daquele Órgão Ele Comprou Esse Pincel Aqui O Pincel Que Tem Valor De Mercado De R$ Comprou Esse Pincel Aqui Por R$ 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 Cês Vezes Mais Do que O Valor De Mercado O Que Que Vai Acontecer Nesse Caso Olha Só Ele Não Recebeu Nenhuma Vantagem Devida Ele Não Recebeu Nenhum Dinheiro Por Fora Nenhuma Outra Vantagem Patrimonial Para Comprar Esse Pincel Com Valor Acima Do Valor De Mercado Se Ele Tivesse Recebido Alguma Coisa Por Fora Já Não Seria Prejugerado Ele Responderia Por Que Pelo Enriquecimento Ilícito Ok O Fato É Que Nada Com Isso Aí O Que Aconteceu Essa Conduta Desse Agente Gerou Um Prejuízo Erário Gerou Um Prejuízo Aos Cofres Públicos Então Nessas Compras Superfaturadas Que a Administração Pública Faz Ainda Que o Agente Não Tenha Levado Vantagem Patrimonial Alguma Se Ficar Caracterizado Que Houve Um Prejuízo Erário Um Prejuízo Aos Cofres Públicos Pode Acontecer Do Agente Responder Por Isso Aqui Ato De Improbidade Que Gera Prejuízo Ao Erário Prejuízo Aos Cofres Públicos Ok Beleza Até Aqui Meus Amigos Certinho Tranquilos Certinho Então No Enriquecimento Ilícito Vantagem Econômico Patrimonial Toda Vez Que Falar Em Vantagem Econômico Patrimonial Isso É Um Ato De Improbidade Administrativa Que O O O Enriquecimento Ilícito Tá ok Enriquecimento Ilícito Tá certo No Prejuízo Erário Você vai Perceber Que Sempre A conta Do Agente Que O Acasionou Um Prejuízo A Administração Pública Ou Porque Ele Comprou Um Bem Para Administração Pública Com Ele Vendeu Por 100 Mil Reais Olha Só Meus Amigos Isso Causou Um Prejuízo Muito Grande Para Administração Pública Um Prejuízo Erário Um Prejuízo Aos Cofres Públicos Ok Na Terceira Conduta Nos Atos Que Atentam Conto Os Princípios Esses Estão Previstos No Artigo 11 Nos Atos Que Atentam Conto Os Princípios Da Administração Pública Não Tá Caracterizado Enriquecimento Nisto Não Há Também Observância Não Há Também Nada Que Justifique Um Prejuízo Erário Mas Ainda Assim A Conta Daquele Sujeito Ocasionou Um Atto Que Atenta Contos Princípios Da Administração Pública Não É Enfim Ele Violou O Princípio Da Moralidade Ele Violou O Princípio Da Eficiência Não Ele Violou O Princípio Da Impessoalidade As Condutas Desse Cara Não Resultaram Em Prejuízo Erário Não Geraram Enriquecimento Ilícito Mas Ainda Assim Ocasionaram Elas Resultaram Em Atos Que Atentam Contos Princípios De Administração Pública Ele Vai Responder Por Isso Aqui No Artigo 11 Esse sujeito Normalmente A Penalidades Mais Brandas Normalmente Sujeito A Penalidades Mais Leves Ok A Camila Perguntando De Palavra Chave Olha Só Camila A A palavra Chave Ela Está Presente Principalmente No Enriquecimento Ilícito Vantagem Econômica Vantagem Patrimonial Indevida Normalmente São Termos Que Justificam Que Nos Direcionam Ao Enriquecimento Ilícito As Outras Duas Elas Precisam Realmente Ser Analisadas Caso A Caso Elas Precisam Ser Analisadas Caso A Caso Enfim Não Há Na Verdade Palavra Chave Que Normalmente Vão Identificar Vão Direcionar A Conduta Para Uma Outra Espécie Está Certo Beleza Daqui a pouco A gente vai Resolver Questões Para A gente Poder Identificar Como Esses Assuntos Aparecem Prova De Concurso Público Então Essas São As Espécies De Atos De Improbidade Administrativa Outro Detalho Importante Em Relação A A As Espécies De Atos De Improbidade Administrativa Questão De Prova A Atenção Para Isso Olha Só Muita Atenção Para Isso Vejam Bem Pessoal Olha Só As Duas Condutas Das Pontas O Enriquecimento Ilícito E Os Atos Que Atentam Contra Os Princípios De Administração Pública O que Vai Acontecer As Duas Condutas Das Pontas As Duas Das Pontas Só Vão Admitir A Presença De Condutas Dolosas Ok No Ato Que Gera Enriquecimento Obrigatoriamente Tem que Ficar Caracterizado O Dolo Ou seja A intenção De você Enriquecer Ilícitamente Ok O que Que é o Dolo Meus Amigos O Dolo Ele Fica Caracterizado Quando Você Tem a Intenção De Ocasionar Um Certo Resultado Quando Você Tem a Intenção De Ocasionar Aquele Resultado Você Está Agindo De Forma Dolosa Todo Mundo Já Ouviu Falar Por Exemplo Homicídio Doloso É Homicídio Culposo Homicídio Doloso De maneira Bem rasteira É aquele Praticado Com a Intenção De Matar No Homicídio Culposo Você Não Tinha Intenção De Matar Mas Acabou Acasionando Aquele Homicídio Acabou Acasionando Aquela Morte Ou Por Uma Negligência Ou Por Uma Imprudência Ou Por Uma Imperícia Que São As Três Modalidades Da Culpa Então Na Conduta Dolosa Olha Só Meus Amigos Na Conduta Dolosa Você Necessariamente Tem a Intenção De Ocasionar Aquele Resultado Enfim Então Os Atos Que Gerem Enriquecimento Inícito E Os Atos Que Atentam Contra os Princípios Da Administração Pública Esses Dois Aqui Isso é Questão De Prova Líquida E Certa Esses Dois Aqui Só Vão Admitir Condutas Dolosas São Modalidades Que Não Vão Admitir A Até Porque Tá Meus Amigos Até Porque É Difícil Você Imaginar Alguém Enriquecendo Inicitamente De Forma Culposa Difícil Você Imaginar Isso Olha Enriquecer Inicitamente Mas Foi Sem Querer Desculpa Eu Não Tive A Intenção É Difícil Você Imaginar Um Negócio Desse Né Alguém Enriquecendo Inicitamente De Forma Culposa Não Para Enriquecer Inicitamente É Necessário Que Caracterizado Dolo Ok A Intenção De Você Enriquecer Inicitamente Ok Deu para entender aí Pessoal Tranquilos Até Aqui Agora Olha Só No Prejuízo Erário No Prejuízo Ao Erário Aqui Meus Amigos No Prejuízo Erário O Prejuízo Erário Admite A Presença De Condutas Dolosas E Também A Presença De Condutas Culposas Ok É Possível O Sujeito Responder Uma Ação De Improbidade Administrativa Por Prejuízo Erário Mesmo Que Ele Tenha Ocasionado Aquele Dano De Maneira Culposa Sem A intenção De Ocasionar Aquele Resultado Ok Então A Mônica Adiantou Para A gente Prejuízo Erário Cabe Conduta Dolosa E Também Cabe Conduta Culposa No Prejuízo Erário Ok Sedimentando Então As Duas As Pontas Enriquecimento Listo E Atos Que Atentam Contra Os Princípios Só Condutas Dolosas Ok Prejuízo Erário Condutas Dolosas E Também Condutas Culposas Você Não Tinha Intenção Na Culposa Na Conduta Culposa Você Não Tinha Intenção De Gerar Esse Prejuízo Erário Mas Acabou Acasionando Esse Dano Seja Por Uma Negligência Seja Por Uma Imprudência Seja Por Uma Imperícia Ok Deu pra entender Renata Tranquilo Certinho Renata Falou Que Sempre Inverte Esses Conceitos Dolosas Culposas Conseguiu Compreender Agora A diferença Entre Elas Meus Amigos Alguma Pergunta Em relação A Esse Ponto Até Aqui Alguma Dúvida Beleza Certinho É Isso Tá Meus Amigos Olha Só Outro Detalhe Importante Em A gente Falou De Algumas Consequências Que Podem Ser Enfrentadas Por Quem Pratica Um Ato De Improbidade Administrativa Ressarcimento Erário Suspensão Dos Direitos Políticos Perda Da Função Pública Pena De Multa São Algumas Penalidades Que Podem Ser Impostas Contra Quem Pratica Ato De Improbidade Administrativa Não Foi Isso Que A gente Viu Não Foi Acontece Existem Duas Penalidades Impostas Em Desfavor De Quem Pratica Ato De Improbidade Administrativa Existem Duas Penalidades Que Só Podem Realmente Ser Impostas Após O Trânsito Enjulgado Quais São Essas Duas Penalidades Que Só Podem Ser Impostas Após O Trânsito Enjulgado Ou seja O Trânsito Enjulgado É Quando Não Existe Mais Possibilidade De Recurso Algum Transitor Enjulgado Quando Não Há mais Possibilidade De Recurso Algum A gente Existe Transitor Enjulgado Quais São As Duas Penalidades Que Só Podem Ser Impostas Só Podem Ser Executadas Após O Trânsito Enjulgado Alguém Sabe Dizer No Chat Me Ajudem Aí As Duas Penalidades Que Só Podem Ser Impostas Depois Do Trânsito Enjulgado Que Só Pode Ser Executada Ou seja Só Pode Ser Colocada Em Prática Após O Trânsito Enjulgado Quem Lembra Outra A Primeira Suspensão Dos Direitos Políticos E a Isabela Completou Perda Da Função Pública Mônica Também Suspensão Dos Direitos Políticos E Perda Da Função Pública Essas Duas Penalidades Só Podem Ser Impostas Depois Do Trânsito Enjulgado Ou Seja Quando Não Certinho Alguma Dúvida Alguém Beleza A Mônica Relata Perda Da Minha Conexão Conexão Ruim Como Estão Os Demais Conseguem Me Ouvir Bem Estão Me Escutando Bem Meus Amigos Chat Isabela Consegue Me Ouvir Silvio Pedro Ana Renata Nayara Ótimo Beleza Bacana Vamos Seguindo Aqui Meus Amigos Olha Só Outro Detalhe Meus Amigos Ainda Em relação A essas Espécies De Atos De Improbidade Administrativa Normalmente A caracterização De Atos De Improbidade Administrativa A caracterização De Um Atos De Improbidade Administrativa Normalmente Ela Independe A caracterização Do Atos De Improbidade Administrativa Independe De Ocorrer Um Prejuízo Erário Pode Acontecer Do Cara Responder Por Um Atos Que Atenta Contos Princípios Mesmo Sem Ter Um Prejuízo Erário Pode Acontecer Do Cara Responder Por Um Atos De Improbidade Administrativa Que Tenha Ocasionado Enriquecimento Ilícito Mesmo Sem Que Haja Um Prejuízo Erário Pode Acontecer Ok Enfim Então O Atos De Improbidade Administrativa Ele Pode Ficar Caracterizado Ainda Que Não Haja Nenhum Prejuízo Erário Na Verdade A Demonstração Do Prejuízo Erário Ela Só Vai Ser Obrigatória Se Ele Tiver Que Responder Por Essa Aqui Pelo Ato Que Gera Prejuízo Erário Então A Necessidade De Você Demonstrar Que Houve Um Prejuízo Erário Só Vai Acontecer Se O Cara Responder Por Isso Aqui Se Ele Estiver Respondendo Por Um Ato Que Gerou Prejuízo Erário Por Se Eu vou Responder Por Prejuízo Erário É Necessário Que Se O Enriquecimento Ilícito Não O Enriquecimento Ilícito Pode Ficar Caracterizado Mesmo Nas Hipóteses Em que Aquilo Não Gerou Prejuízo Erário Algum Mesmo Nas Hipóteses O Ato Que Atenta Contos Princípios Também Pode Ficar Caracterizado Mesmo Nas Hipóteses Em que Aquilo Não Gere Prejuízo Algum Ok Deu Para Entender Aí Meus Amigos Tranquilos Certinho Dúvidas Alguém Deve Ilícito Sem Que Haja Prejuízo Erário Muitas Vezes As Pessoas Associam Enriquecimento Ilícito A um Prejuízo A Cópicos Públicos Isso Não Necessariamente Vai Acontecer Não Necessariamente Isso Vai Acontecer Meus Amigos Por Exemplo Olha só Fique Imaginando Um Escrivão De Polícia Civil Um Escrivão De Polícia Civil Que Está Cobrando Por Boletir De O O O Que Ele Escrivão Que Está Cobrando De Forma Indevida Cada Boletim De O Que Ele Faz Ele Está Enriquecendo Ilícitamente No exercício Da sua Função Mas A Conta Dele Inicialmente Não Está Gerando Nenhum Prejuízo Erário Não Está Gerando Nenhum Prejuízo Aos Cofres Públicos Está Caracterizado Enriquecimento Ilícito Ainda Que Não Haja Nenhum Prejuízo Aos Cofres Públicos Percebem Né Enfim Então Normalmente O enriquecimento Ilícito Não Necessariamente Tem que Estar Ligado A Um Prejuízo Erário Beleza Certinho O Vladimir Colocando Usar O funcionário Público Máquinas Ou Bens Em Benefícios Próprios Exatamente Quando o Cara Usa Por Exemplo A viatura Do órgão Para Fazer Serviços Particulares Ele Está Obtendo Uma Vantagem Patrimonial Está De Na Viatura Do Órgão Está Obtendo Uma Vantagem Patrimonial Por Conta Disso Mas Não Necessariamente Há Um Prejuízo Erário Não Necessariamente Se ele Estiver Abastecendo A viatura Com o Dinheiro Dele Mesmo Não Tem Prejuízo Erário De Repente Né Enfim Ok Beleza Aí Gente Tranquilos Mas Fera Os Princípios Com Certeza Né Mônica Quando Aquele Escrivão Cobra Para fazer Isso Aí Enriquece Licitamente Também Atenta Contos Princípios Mas Isso Não Está Ligado A Ocorrência De Um Prejuízo Erário Ok O que Eu quero Dizer Então É o Que O Ato De Improbidade Administrativa Não Necessariamente Está Ligado A Ocorrência De Um Prejuízo Aos Cofres Públicos Ok Beleza Aí Meus Amigos Tranquilos Sobre Isso Perguntas Alguém Já dá Para a gente Resolver Algumas Questões Em Relação A Esse Ponto Peguem Aí Meus Amigos As Questões De Provas Anteriores Para a gente Visualizar Já Como Esses Assuntos Caem Em Prova De Concurso Eu vou Separar Aqui Umas Questões Para a gente Resolver Ok Peguem Aí Meus Amigos Peguem Aí A Questão De Número 1 A Questão Inicial A Questão De Número 1 Para a gente O Jael Consegue O Jael Falando o Seguinte Isso Não Acontece No Brasil Só No Congo Né Enfim Nenhum Dos Exemplos Aqui Que a gente Mencionou São Coisas Que Acontecem Aqui No Brasil A gente Colocou Todos Exemplos Hipotéticos Né Enfim Para Ilustrar A possível Lá de Hoje É Isso Só Coisa Que Acontece No Congo Como Mencionou O Jael Ali Vamos Lá Meus Amigos Olha Também A Resolução De Questões Para Colocar Para Vocês Uma Informação Nova Uma Informação Adicional E Além De Vocês Visualizarem Como Esses Assuntos Aparecem Prova De Concurso Olha Só A Questão 1 Diz o Seguinte Meus Amigos Sobre As Sanções Previstas Na Lei De Comprobidade Administrativa Lei 8.429 É Correto Afirmar Que Vamos Avaliar Aqui Letra A As Sanções Aplicam Se Tão Somente Aos Agentes Públicos No Exercício De Mandato Ou Servidores Públicos E Ocupantes De Emprego Público Na Administração Pública O que Vocês Acharam Dessa Letra A Tá Certo Ou Tá Errado Essa Letra A Tá Errado A Ana Já Indicou O Silvio Também Renata Tá Errado Onde É O erro Da Letra A Amigos Tão Somente O Particular Quando Ele Induz A Responder Essa A A De Improbidade Então Tão Somente Matou Aí Como Já Indicou A Renata Também Ok Então Errada A Letra A Letra B Essas Sanções Aplicam Se A Agentes Públicos No Exercício De Mandato Ou Servidores Públicos E Ocupantes De Emprego Público Na Administração Pública Bem Como No Tocante Ao Setor Privado Exclusivamente A Contra O Patrimônio De Entidade Para Cuja Criação Ou Custeio O Erário Haja Concorrido Ou Concorra Com Mais De 50% Do Patrimônio Ou Da Receita Anual Meus Amigos Já Me Indiquem Eu Sei Que Vocês Já Identificaram O Erro Da Letra B Eu Quero Que Vocês Me Indiquem O Erro A Renata Já Indicou Ali Exclusivamente No fim Das Contas O Acontece Meus Amigos Eu Mencionei Para Vocês Aquela Dica De O Dica Importante Meus Amigos Onde Tem Dinheiro Público Existe Possibilidade De Correr Ato De Improbidade Administrativa Onde Tem Dinheiro Público Existe Essa Possibilidade De Correr Ato De Improbidade Administrativa Órgão Da Administração Direta Entidade Da Administração Indireta Entidades Cujo Poder Público Concorra Com Mais De 50% Do Capital Entidades Cujo Poder Público Também Concorra Com Menos De 50% Do Capital Ou Seja Onde Tiver Dinheiro Público Há Possibilidade De Ocorrência Da Prática De Atos De Improbidade Administrativa Então Esse É O Erro Da Letra B Não Precisa Ser Mais 50% Da Participação Do Poder Público Não Pode Ser Até Menor E Ainda Assim Existe Potencial Procorrer Atos De Improbidade Administrativa Ok Olha a letra C Diz o Seguinte Sanções Se Aplicam A Agentes Públicos No Exercício De Mandato Ou Servidores Públicos E Ocupantes De Emprego Público Na Administração Pública Bem Como No Tocante Ao Setor Privado Aos Agentes Que Pratiquem Atos De Improbidade Contra Patrimônio De Entidade Que Receba Subvenção Benefício Ou Incentivo Fiscal Ou Creditício De Órgão Público Bem Como De Entidade Para Cujo Criação Ou Custeio O Erário Concorrido Ou Concorra Com Parcela Do Patrimônio Ou Da Receita Anual O que Vocês Acharam Aí Pessoal Monique Já Me Indicando Certo Luciano Também Renata Ladmir Camila Beleza Essa Resposta Correta Como Prática De Atos De Improbidade Administrativa Por Menor Que Seja Participação Estatal A letra C Portanto É a Resposta Correta A letra D Meus Amigos Me Indiquem O erro Da letra D De Dado Por Gentileza O erro Da letra D De Dado Aplicam Se Exclusivamente Em face Dos atos Dolosos Cometidos Pelos Agentes Alcançados Pela Lei Qual É o erro Aqui Ana Já Indicou Exclusivamente O Silvio Também Ana Larissa Exclusivamente Em face De atos Dolosos Cometidos Pelos Agentes Alcançados Pela Lei Na verdade Olha só Quando o ato Gera Prejuízo Erar A gente Já sabe Que ele Pode Também Ocorrer Sobre a Modalidade Culposa Não Necessariamente Condutas Dolosas E a letra E Podem ser Objeto De Medida Judicial Cuja Proposição É de Competência Iniciativa Exclusiva Do Ministério Público Olha só Meus amigos O erro Mais uma vez Não é exclusiva Quem é Que tem Legitimidade Para interpor A ação De improbidade Administrativa Meus amigos Quem é Vocês já sabem Que o ato De improbidade Administrativa Ele é apurado Por meio De um processo Judicial Por meio De uma ação Judicial E quem é Que tem Legitimidade Para interpor Essa ação De improbidade Administrativa Renato Será que O cidadão Pode Diretamente Interpor Essa ação De improbidade Administrativa O cidadão Pode fazer Isso Não O judiciário Também não pode Não Viu pessoal Judiciário Não tem Legitimidade Para interpor A ação De improbidade Administrativa Por quê Em razão De um princípio Conhecido Como princípio Da inércia Da jurisdição O que é que diz O princípio Da inércia Da jurisdição O judiciário Só age Mediante Provocação O judiciário Só vai agir Se for provocado Devidamente Provocado Pela parte Interessada Então o judiciário Ele não tem Legitimidade Para interpor A ação De improbidade Administrativa Não Ele pode Julgar Julgar Desde que Seja devidamente Provocado Pela parte Interessada E quem é Quem são Esses legitimados Para interpor Essa ação De improbidade Administrativa Primeiro O ministério Público O ministério Público Tem legitimidade Para interpor Essa ação De improbidade Administrativa Ele pode Fazer isso O ministério Público Além disso O outro Legitimado Para interpor Essa ação De improbidade Administrativa Quem é A pessoa Jurídica Devidamente Interessada A pessoa Jurídica Devidamente Interessada Ela também Pode interpor Essa ação De improbidade Administrativa No âmbito Do poder Judiciário Ou o ministério Público Ou a pessoa Jurídica Devidamente Interessada E quem Seria Essa pessoa Jurídica Devidamente Interessada Aí meus Amigos Aí pode Variar De acordo Com a Situação Por exemplo Vamos supor Que ocorreu O desvio De uma Verba Estadual Uma verba Aqui do Estado Amazonas Quem é A pessoa Jurídica Interessada Para interpor Essa ação De improbidade O Ente Federativo Estado Do Amazonas Ah Mas a Verba Que foi Desviada Foi uma Verba Municipal Renato Não Foi uma Verba Estadual Vai ser A pessoa Jurídica Devidamente Interessada Ok Então repetindo Meus amigos Quem é Que pode Interpor Essa ação De improbidade Ou O Ministério Público Ou A pessoa Jurídica Devidamente Interessada O cidadão Não tem Legitimidade Para interpor Uma ação De improbidade Lá no Poder Judiciário Ok Deu para Entender aí Meus amigos Tranquilos Certinho Alguma dúvida Vamos pegar Questão De número Dois Aqui Tá pessoal Questão Número Dois Diz o Seguinte Ademar Ocupante De carga Em comissão Em empresa Pública Recebia Pagamentos Para não Certificar Olha só Recebia Pagamentos O Ademar Nosso amigo Ademar Recebia Pagamentos Para não Certificar O inadimplemento De entidades Conveniadas Que não Apresentavam Prestação De contas Na forma Convencionada O que seria Obrigação Do servidor Com isso As entidades Em questão Não eram Intimadas A devolver Os recursos Recebidos Independentemente Do vínculo Jurídico Firmado Entre a Empresa Pública E as Entidades Mencionadas Na opinião De vocês Meus amigos Esse cara Aqui O Ademar Ele pode Responder Uma ação De improbidade Administrativa Ou não O que vocês Acham aí O Ademar Nesse contexto Todo Pode responder Camila Já respondeu Ana também Eliel Renata Braga Fabiane Beleza Todo mundo Já percebeu Que há De forma Muito clara A prática De um Ato De improbidade Administrativa Vocês conseguem Identificar qual foi a modalidade De ato de improbidade Administrativa Que ele praticou Qual foi a modalidade Que ele praticou Vocês conseguem Identificar Foi enriquecimento Ilícito Foi prejuízo Erário Foi ato que atenta Conta os princípios De administração Pública Consegue identificar Camila já me disse Enriquecimento A Renata Também O Raniel Todo mundo apontando Enriquecimento Ilícito Como é que a gente Identificou Que foi enriquecimento Ilícito Meus amigos Olha só O cara recebia Pagamentos Para fazer Uma determinada Atividade legal Se ele está Recebendo pagamento Para praticar Uma conta Tudo Indevida Ele está Enriquecendo Ilícitamente Enfim Então a letra A Falava em prejuízo Erário Está errado A letra B Diz que ele não Pode responder Por ato de improbidade Porque ele não tem Vínculo Estadutário Ele tem vínculo Com empresa Pública Na verdade Independentemente Do vínculo Que ele possui Ele está sujeito A responder Essa ação De improbidade Está errada Também A letra B Independentemente Do vínculo Que ele tem Com a administração Pública A letra C Diz que a empresa Pública Não se enquadra Na condição De sujeito passivo Gente Olha só Onde tem dinheiro Público Olha a dica de ouro Mais uma vez Onde tem dinheiro Público Existe potencial Para a prática De improbidade Administrativa Então está errada Também A letra C Ok A letra D Diante de comprovado Enriquecimento Ilícito Que intencionalmente Deixou de emitir Certidão Declarando A inadimplência Das entidades Resta tipificado O ato de improbidade Pronto É essa daqui A resposta Correta Portanto Ok Letra D De dado É a resposta Correta Beleza Tranquilos aí Gente Certinho Olha a letra E Olha só Não Ele não vai responder Enriquecimento Ilícito Porque os recursos Não vinham Do tesouro Não vinham Dos cofres públicos Responde sim Independentemente De onde está vindo Esse recurso Ele está enriquecendo Ilícitamente O nosso exemplo Do escrivão Que cobrava um presentinho Que cobrava o Guaraná Para emitir um boletim De ocorrência Enfim Então Independentemente De onde vem Isso aí Enfim Ele está enriquecendo Ilícitamente Vai responder Essa ação De improbidade Letra D De dado Portanto É a resposta Correta Ok Vamos pegar Número 3 Aí meus amigos A questão De número 3 Diz o seguinte Assinale Alternativa Correta Letra A A aplicação Da sanção De perda Da função Pública Depende Do trânsito Em julgado Da sentença Condenatória O que vocês acham Da letra A Meus amigos Está certo Ou está errada A letra A Certo Errado A aplicação Da sanção De perda Da função Pública Depende Do trânsito Em julgado Da sentença Condenatória Opa Está certo De cara Essa é a resposta Correta Tem que transitar Em julgado Para duas Dessas condutas Para duas Dessas penalidades Quais são as duas As duas Que precisam Transitar em julgado Para serem aplicadas Na prática As duas Essa daqui Não é a perda Da função Pública Qual é a outra A perda Da função E qual é a outra Que tem que transitar Em julgado Suspensão Dos direitos Políticos Brenda Mônica Bacana Show de bola Estão craques Vocês vão agabaritar Vocês vão acertar Todas as questões Que cobram conhecimento De improbidade Administrativa Nas provas futuras Meus amigos Com certeza Ok Então Resposta correta Letra A Opa Diga Daniel Deixa eu te perguntar Nessa segunda Se ele perguntasse Quais são Os crimes De improbidade Existentes Ele ia poder dizer Se tivesse uma questão De enriquecimento Em princípios Nesse caso Ele perguntou Qual que ele vai responder Como o enriquecimento É É Mais amplo Ele responde Por enriquecimento Certo É Ele responde Pelo enriquecimento E dentro do enriquecimento Está embutido O ato que atenta Contra os princípios Tá Daniel Então se ele perguntasse Mesmo Então se ele perguntasse Quais existem Daria mais correto Se respondesse Uma questão Com enriquecimento E princípios Não Não Aí você vai responder Que ele vai responder Só pelo enriquecimento Ele comentou É o ato de improbidade Que gerou Enriquecimento Ilícito Entendi Ele cometeu O ato de improbidade Administrativa Que ocasionou Enriquecimento Ilícito É aí que você vai Responder Ok O que acontece Meus amigos Olha só Quando o procurador Do órgão O procurador Do município Por exemplo Raniel Olha só Quando o procurador Do município Ingressa com uma ação De improbidade Administrativa Lá no poder judiciário Contra um agente Público desse O que normalmente O procurador faz O procurador municipal Para ingressar com essa ação De improbidade O que normalmente ele faz Ele busca o enquadramento Nos três Enriquecimento ilícito Prejuízo Eu peço a condenação No prejuízo erário Se ele entender Que não houve prejuízo erário Eu peço a condenação No ato que é dentro De contos de princípios Ok Então o procurador Do município Quando ingressa com essa ação De improbidade Ele busca a condenação Nos três Ao mesmo tempo Aí o magistrado Vai fazer a avaliação E vai Aplicar a condenação Com base No enquadramento Com base Na espécie Que melhor se enquadra aí Tá certo Deu pra entender aí pessoal Então ele pede nas três Normalmente o ministério público Ou o procurador Do órgão Ele pede nas três Mas a condenação Normalmente vai na Mais grave Isso foi resultante Realmente de um único ato Tá meus amigos Um único ato Se forem dois Três Quatro atos Ele pode responder Ele pode ser condenado Nos três ao mesmo tempo Se forem dois Três Quatro atos Diferentes Distintos Mas quando ela resulta De um único ato Ou ele responde por um Ou por outro Tá ok Deu pra entender aí meus amigos Tranquilos Certinho em relação a isso Beleza Vamos lá Vamos adiante Vamos em frente As demais aqui A letra B Na questão número 3 A aplicação das sanções previstas Na lei de improbidade Só pode ocorrer Após o pronunciamento No tribunal de contas Sobre o ato impugnado Não precisa Independentemente Da aprovação das contas Do cara Ah você não pode me condenar Pela prática de A de improbidade Administrativa Porque minhas contas Foram aprovadas No tribunal de contas Não tem nada a ver Uma coisa com a outra O fato da sua conta Prefeito O fato das suas contas Terem sido aprovadas Lá no tribunal de contas Enfim Não exime Não exclui a possibilidade De o senhor responder Uma ação de improbidade Administrativa Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Ok? A letra C A sanção de suspensão Dos direitos políticos Pode ser executada De forma provisória Já vimos que não A suspensão Dos direitos políticos Assim como a perda Da função pública Só podem ser aplicadas Após o trânsito Em julgado A letra D A aplicação das sanções Aos atos de improbidade Depende de efetiva Ocorrência de dano Ao patrimônio público Não precisa O cara pode estar Enriquecendo ilicitamente Pode atentar Contra os princípios Da administração pública Ainda que ocorra Ainda que não ocorra Nenhum prejuízo horário A demonstração Do prejuízo horário Só vai ser necessária Aqui nessa segunda hipótese Pô, se eu vou responder Por prejuízo horário É necessário que eu demonstre Que houve realmente Prejuízo horário Ok? E a letra E O afastamento do agente público Do exercício do cargo Emprego ou função Quando a medida Se fizer necessária A instrução Impõe a suspensão Da respectiva remuneração Olha o erro da letra E Meus amigos Olha só Pode acontecer Do cara No andamento Das investigações Do agente Já ser afastado Das funções Que ele está desempenhando Pode Só que esse afastamento Vai ser provisório Sem prejuízo Da remuneração Do cara Ele pode ser afastado No início Ele pode ser afastado No decorrer Das investigações Ao longo da ação De improbidade Ele pode realmente Ficar afastado Do exercício Das suas funções Só que esse afastamento Se dá sem prejuízo Da sua remuneração Ele continua recebendo A remuneração normalmente Como já indicou A Mônica Ok? Beleza aí Meus amigos Tranquilos Certinho A gente para Para um breve intervalo E já retoma Tá meus amigos Dez minutinhos Só para tomar uma água A gente já volta Aí tá Professor Tá mudo O vídeo Alô Oi Estão me escutando agora Meus amigos Consegue me escutar agora Beleza Tá mudo Bora Bora Vamos lá Vamos retornar tudo de novo Então olha só Antes do intervalo Nós falávamos a respeito de que? Das três principais espécies De atos de improbidade administrativa Previstas no artigo 9º 10 e 11 Da lei de improbidade administrativa Quais sejam Os atos que geram enriquecimento ilícito Os atos que geram prejuízo horário Os atos que atendam Contra os princípios da administração pública Essas são as três principais espécies De atos de improbidade administrativa Entretanto Mais recentemente Foi inserida uma quarta espécie De atos de improbidade administrativa Essa mais periférica Né? Essa é uma quarta espécie É uma espécie mais específica Tá prevista onde? No artigo 10A No artigo 10A Da lei de improbidade administrativa Né? Essa quarta espécie Corresponde a quê? Meus amigos Né? O ato de improbidade administrativa É de se conceder Né? De se conceder de forma indevida Benefício financeiro Ou tributário Tá ok? Conceder de forma indevida Benefício financeiro Ou tributário É a quarta espécie De ato de improbidade administrativa Repito Tá previsto no artigo 10A Da lei de improbidade administrativa Tá ok? Entretanto Meus amigos Olha só O âmbito de aplicação Desse artigo 10A Ele é muito específico O âmbito de aplicação Do artigo 10A É uma situação Bem particular Que diz respeito A qual Meus amigos Então Olha só Existe Meus amigos Existe Né? Um tributo De competência Dos municípios Chamado ISS QN O que é o ISS QN Meus amigos Esse é um tributo De competência Dos municípios ISS QN Significa Imposto Sobre serviços De qualquer natureza É um imposto De competência Municipal Imposto De competência Dos municípios Imposto Sobre serviços De qualquer natureza Ou simplesmente ISS Como falam alguns Imposto Sobre serviços Esse Repito É um imposto De competência Dos municípios Né? Além disso Existe uma lei complementar Meus amigos Existe uma lei complementar 116 De 2003 Essa lei complementar 116 De 2003 Ela foi uma lei Editada pelo congresso Nacional E ela traz Normas gerais Em matéria De ISS A serem observadas Por todos os municípios Do Brasil Ok? Então olha só A lei complementar 116 De 2003 Ela traz Normas gerais Em matéria De ISS A serem observadas Por todos os municípios Do Brasil Dentre essas normas Gerais O que essa lei complementar Estabelece Meus amigos Dentre essas normas Gerais Essa lei complementar Estabelece o que? Estabelece que A alíquota mínima De ISS A ser cobrada Por cada um dos municípios A alíquota mínima De ISS A ser cobrada Por cada um dos municípios Vai ser de 2% Ok? Então nenhum município Pode cobrar Alíquota de ISS Menor do que 2% Salvo algumas exceções Previstas nessa própria Lei complementar Ok? Mas repito De um modo geral Nenhum município Pode cobrar Alíquota de ISS Com um percentual Menor do que 2% Ok? Até aqui beleza Meus amigos Tranquilos Certinho? Até aqui beleza Ok? Agora vamos supor Que um determinado município Resolva conceder Um benefício fiscal Cobrando ISS Menor do que essa alíquota aqui Um determinado município Resolve cobrar ISS Com alíquota de 1% Para atrair empresas De fora do território Para se instalarem Naquele município De forma mais específica O município resolveu fazer isso Vamos conceder aqui Um incentivo Cobrar ISS Com base em 1% Menor do que determina a lei Para atrair mais empresas Para o nosso território Para gerar emprego Gerar renda Vamos fazer isso Então olha só meus amigos Se o município Fizer isso aqui Se o município Fizer isso aqui O que vai acontecer? Esses gestores Estão sujeitos A responder Com base No enquadramento Previsto no artigo 10A No artigo 10A Da lei de improbidade Concessão indevida De benefício financeiro Ou tributário É uma situação Específica Relativa Ao imposto Sobre serviços De qualquer Natureza Imposto sobre serviços De qualquer natureza Luiz olha só O artigo 10A Ele não chega a mencionar isso Se é de forma dolosa Ou de forma culposa Ele não chega a mencionar Isso aí não Mas eu entendo Que tem que ter o dolo Para ficar caracterizado Também Essa disposição Essa disposição prevista No artigo 10A Perguntas em relação a isso Meus amigos Dúvidas em relação a esse ponto Alguém perguntou aí Há pouco Alguém perguntou aí Há pouco Quando que esse estigo Foi inserido na lei 8.429 Esse artigo Ele foi inserido Na lei 8.429 No ano de 2016 No ano de 2016 Por meio da lei Complementar 157 De 2016 A lei complementar A lei complementar Número 157 De 2016 Foi quem acrescentou Essa disposição Na lei de improbidade Administrativa A lei complementar 157 Do ano de 2016 Tá ok? Beleza aí meus amigos Tranquilos sobre isso Alguém? Agora olha só meus amigos Há pouco a gente falava o que? A gente falava o que? A gente falava sobre Os legitimados Para interpor A ação de improbidade Administrativa Lá no Poder Judiciário Quem é que lembra aí? Quem são Os legitimados Para interpor A ação de improbidade Administrativa Lá no âmbito Poder Judiciário Quem são os legitimados? Quem é que lembra aí? Me ajudem aí Responda no chat Por gentileza Os legitimados Para interpor A ação de improbidade Administrativa No âmbito do Poder Judiciário Me ajudem aí Quais são? O MP E a pessoa jurídica Devidamente interessada Respondeu a Ana ali O Silvio também Monique O Ministério Público E a pessoa jurídica Devidamente interessada O cidadão Meus amigos O cidadão Tem legitimidade Para interpor Uma ação de improbidade Administrativa Lá no âmbito Do Poder Judiciário O cidadão pode fazer isso Meus amigos O cidadão pode ou não pode? Me responda aí O Fabiano já me respondeu O cidadão não Tem legitimidade Para interpor Uma ação de improbidade Administrativa Lá no âmbito Do Poder Judiciário Ele não pode fazer isso Quer dizer então Renato Que eu na condição De cidadão Se eu souber Que um determinado Servidor de um certo órgão Está metendo bronca Eu não posso fazer nada Eu vou ficar de mãos atadas Eu não vou poder fazer nada Para interpor Essa ação de improbidade Administrativa Contra esse servidor Que está metendo bronca Naquele órgão Cobrando propina Cobrando Guaraná Cobrando açaí Cobrando não sei mais o que Eu não posso fazer nada Renato Então olha só Você pode Você não Por condição de cidadão Você não pode ingressar Com a ação de improbidade Diretamente Lá no âmbito Do Poder Judiciário Mas qualquer pessoa É esse o termo Utilizado pela legislação Está lá no artigo 14 Da lei de improbidade Qualquer pessoa Tem legitimidade Para abrir Uma representação Qualquer pessoa Tem legitimidade Para representar A autoridade Administrativa Competente Para que seja Instaurada uma investigação Contra um determinado Agente público Que está Metendo bronca Praticando atos De improbidade Administrativa Não é questão ainda não Viu Mônica A gente ainda estava A gente voltou Para a parte teórica Para a gente poder Dar continuidade Ao nosso estudo Então olha só O cidadão não tem Legitimidade Para ingressar Com a ação de improbidade Diretamente Mas ele tem Legitimidade Para que? Para representar Junto a autoridade Administrativa Lá daquele órgão A qual pertence Aquele servidor Ele pode ingressar Com uma representação Contra aquele servidor Dizendo olha Autoridade Administrativa O seu subordinado Está fazendo isso E se isso Vai dizer exatamente Quais são As práticas ilícitas Praticadas As práticas ilícitas Estão sendo Colocadas em prática Por aquele servidor público Por aquele agente público Enfim Ele representa Aí a partir dali A autoridade administrativa Abre uma investigação Preliminar Não é a ação De improbidade ainda Ela abre uma instauração Ela instaura um procedimento Ainda na via administrativa Para que a gente busque Indício de autoria Para que a gente busque Materialidade Para no futuro Engressar com a ação De improbidade administrativa Contra aquele agente público Se for o caso Está ok? Então é isso Fabrício colocou ali Qualquer pessoa Tem legitimidade Para representar Junto a autoridade Administrativa É isso Qualquer pessoa Pode fazer isso Entrar com uma representação Junto àquela autoridade Administrativa Para que se Abra uma investigação Preliminar Para apurar A conduta ilícita Praticada Por aquele agente público Isso tudo Na via administrativa Aí se ficarem comprovados Materialidade Indício de autoria Por parte Daquele agente público Aí ingressa-se Com a ação De improbidade correspondente Ou o ministério público Ou a pessoa Ou a pessoa jurídica Devidamente interessada Ingressa com a ação De improbidade Propriamente dita Lá no âmbito Do poder Judiciário O Ládi me perguntando Eu posso representar Renato lá no ministério público? Pode É até mais indicado Meus amigos Até indico Que faça essa representação Junto ao ministério público O artigo 14 Coloca inicialmente Que você vai fazer A representação Lá no órgão Onde o sujeito O servidor trabalha Lá no órgão Onde a gente trabalha Vai fazer a representação Para a autoridade administrativa Só que você não sabe Exatamente Até que ponto Essa autoridade administrativa Também pode estar envolvida Enfim Eles podem ter Uma amizade pessoal Ali O servidor Junto com a autoridade administrativa Então o que eu posso fazer Nesse caso? Pô Eu não tenho coragem De ingressar Com essa representação Lá no órgão Onde o servidor trabalha O que eu posso fazer então? Eu entro com a representação Lá no ministério público Aí o ministério público Pode fazer Uma investigação inicial Determinar a geração De um procedimento Administrativo Enfim Aí como eu falei Havendo materialidade Indício de uma autoria Aí sim Engressa-se com a ação De improbidade Lá no âmbito Do poder judiciário Então essa representação Pode acontecer sim Lá de me junto Ao ministério público É até mais recomendável No meu ponto de vista Que essa representação Seja feita No ministério público Ok? Beleza aí Meus amigos tranquilos Em relação a esse ponto Alguma dúvida? Alguém? Alguma pergunta? Beleza? Olha só Logo no início Da ação de improbidade Na verdade Antes mesmo Da ação de improbidade Ser iniciada O que eu posso fazer? Eu posso ingressar Com um procedimento Cautelar Solicitando ao poder judiciário Que declare Os bens Daquele agente público Como sendo bens Indisponíveis Antes mesmo Da ação de improbidade Iniciar O que eu faço? A autoridade administrativa Entra com uma representação Lá no poder judiciário Ajudiciário Senhor juiz Coloque Bloqueie os bens Desse sujeito Desse agente público Enfim Para garantir Uma futura ação De ressarcimento erário Esse agente público Está sendo acusado Da prática de atos De improbidade administrativa Que geraram prejuízo erário Para evitar Que ele se desfaça Dos bens dele No curso da ação Faz o seguinte juiz A gente está pedindo Que o senhor declare Os bens daquele agente Como sendo bens Indisponíveis Para evitar Que ele se desfaça Desses bens E com isso Frustre uma futura ação De ressarcimento erário Pode fazer isso? Pode É um procedimento cautelar Como colocou ali o Laudimir Não precisa nem Engraçar com a ação De improbidade Já diretamente não Já entra com esse procedimento Cautelar Que a gente chama De sequestro de bens É assim A declaração da indisponibilidade Ou sequestro dos bens Aí com isso O cara fica com os bens Todos bloqueados Se ele não consegue Vender o imóvel dele Ele não consegue Passar o carro Que ele tem Para o nome de uma outra pessoa Ele não consegue Movimentar a conta corrente dele A ideia é garantir Uma futura ação De ressarcimento erário É um procedimento De natureza cautelar Pode acontecer Antes mesmo Da ação de improbidade Administrativa Ser impetrada Ok? Beleza aí Meus amigos Tranquilos Em relação a esse ponto Alguma dúvida? Alguém? Outro ponto Que a gente destaca aí Meus amigos Olha só Outro ponto Que a gente destaca Quando o Ministério Público Não ingressar com a ação De improbidade Lá no âmbito Poder Judiciário Vocês já sabem Que o Ministério Público É parte legítima Para ingressar com essa ação De improbidade Ou o Ministério Público Ou a pessoa jurídica Devidamente interessada Quando o Ministério Público Não atuar como parte Ou seja Quando não for ele Que ingressar com a ação De improbidade O Ministério Público Ainda assim Vai atuar naquela ação De improbidade Na condição De fiscal da lei Ok? Então Sempre o Ministério Público Está presente Numa ação De improbidade Administrativa Sempre Sempre ele está presente Numa ação De improbidade Administrativa Ou como parte Ingressando diretamente Com a ação De improbidade Ou na condição De fiscal Da lei Ok? Beleza até aqui Meus amigos Tranquilos sobre isso Certinho? Então sempre o Ministério Público Está presente Ou como parte Ou como fiscal da lei Que mais que a gente destaca Aí meus amigos O artigo 17 Parágrafo 1º Artigo 17 Parágrafo 1º A ação de improbidade Não permite transação Acordo ou conciliação Ah vamos fazer uma Deleção premiada Aqui não sei o que Tá 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 Enfim A lei de improbidade Diz o que? Que não se permite Conciliação Acordo Enfim Transação No âmbito Uma ação De improbidade Administrativa É isso que está Na lei de improbidade Ok? Na prática Na prática Esses acordos Já têm sido admitidos Por parte Da jurisprudência Essa jurisprudência Do Poder Judiciário Ok? Já tem acontecido Alguns acordos Nesse sentido Eu vou falar O que eu sei E com base nisso Eu vou Eu quero negociar Uma redução De pena Tem acontecido isso Tá ok? Mas Na lei de improbidade Que é o que interessa Para fins de prova Normalmente eles cobram Com base No copia e cola Da legislação Pela lei de improbidade Não se admite Não se admite Transação Acordo ou conciliação Numa ação De improbidade Ok? Beleza aí pessoal Tranquilos? Dúvidas? Alguém? Bom, vamos lá Vamos seguindo aí Olha só Prazos prescricionais Renato Uma ação de improbidade Administrativa Pode prescrever? Pode Pode prescrever sim Ok? Quais são os prazos De prescrição De uma ação de improbidade Aí meus amigos? Então Isso aí vai estar No artigo 23 Da lei de improbidade Primeiro prazo Prescricional Aqui ó Primeiro prazo Prescricional De uma ação De improbidade Administrativa O que é prescrever Renato? Então Depois de um determinado Tempo Por mais contundentes Que sejam provas Apresentadas contra esse cara Depois de um determinado Tempo Se a medida De ação De improbidade Administrativa Não foi interposta Nessas condutas Todas prescrevem Ou seja O poder público Deixa De ter a possibilidade O poder judiciário Deixa de ter a possibilidade De punir aquela pessoa Após a fluência Desses prazos Prescionais A ação de improbidade Tá sujeita A prescrever também Ok? Quais são os prazos aí Pessoal? Olha só Tem três prazos Que eles colocam aí Pra gente Primeiro deles Ações de improbidade Prescrevem Cinco anos Do término do mandato Cargo em comissão Ou função de confiança Cinco anos Do término do mandato Ok? Quem praticou o ato Foi um prefeito Ah, mas ele colocou Ele praticou esse ato Lá no início Do mandato dele Renato Começa a contar A partir dali? Não Começa a contar Os cinco anos Da prescrição Só depois que ele termina O mandato Não é da data O prazo prescricional Ele não começa a contar Da data de ocorrência Do fato, não Ele começa a contar A partir do momento Em que esse prefeito Esse parlamentar Termina o mandato dele Ok? Outro prazo aí Meus amigos No prazo prescricional Previsto em lei Específica Para faltas puníveis Com demissão No caso de servidores Efetivos Ok? Normalmente O que acontece Meus amigos? Normalmente Os estatutos De servidores Sejam eles Municipais Sejam eles Estaduais Ou mesmo Estatuto De servidor Público Federal Normalmente Eles colocam Que o prazo Para se aplicar Demissão Quando o cara É servidor Público O prazo Para se aplicar Demissão Normalmente É de 5 anos Eu posso ter Uma outra variação Um estatuto De servidor Municipal Específico Colocar Prazo Demissão Para prescrever Num prazo De 4 anos Enfim O fato é que Quando essa ação De improbidade Quando esse Ato de improbidade Administrativa For praticado Por um servidor Público Aí o prazo Prescricional Vai ser o mesmo Previsto No seu respectivo Estatuto Aplicável As penas De demissão Normalmente Esse prazo É de 5 anos Previsto Nos respectivos Estatutos Para penas puníveis Com pena Para infrações Puníveis Com penalidade De demissão E ainda por fim 5 anos Da prestação De contas Final Pela entidade Enfim Junto ao Tribunal de Contas Quando a entidade Presta contas Ao Tribunal de Contas Em relação A determinados Convênios Que elas assinaram E tudo mais Em relação A determinados Benefícios Fiscais Que eles receberam Enfim Quando eles prestam Essas contas Ao Tribunal de Contas Depois dessa Aproximação De contas Eu tenho Mais 5 anos Para prescrever Qualquer coisa Que tenha Acontecido Errada E que tenha Resultado Na prática De atos De improbidade Administrativa Então vejam Então vejam Todas as medidas Giram muito Em torno Desses 5 anos Muitas delas Se giram Em torno Desses 5 anos Ok E por fim Meus amigos Para finalizar Essa parte De improbidade Administrativa Meus amigos Juízo competente Questão de prova Isso tá Meus amigos Questão de prova O Supremo Tribunal Federal Tem o entendimento No sentido De que não Considera Não há Fórum Por prerrogativa De função Em relação A prática De atos De improbidade Administrativa Ok Não há Fórum Por prerrogativa De função Em relação A prática De atos De improbidade Administrativa Ok Por exemplo Olha só Pensem aqui Por exemplo Na situação Do governador Pensem aqui Por exemplo Na situação Do governador Normalmente Quando o governador Comete um crime Esse governador É julgado por onde Meus amigos Qual é o tribunal Que julga esse governador Quando ele comete um crime Um crime comum mesmo Qual é o tribunal Que normalmente julga Esse governador Normalmente Quem é que sabe dizer aí Aqui no chatzinho Me responda aí Quando o governador Comete um crime comum É um crime comum Não é ação de propriedade Administrativa Quando o governador Comete um crime Enfim Qual é o tribunal Que normalmente julga Esse governador O Jael Mencionou o TJM O TJM Ele julga os crimes Praticados pelo prefeito Ok Pelo prefeito Tribunal de justiça O governador Normalmente em relação A prática de crimes comuns Ele é julgado pelo STJ Respondeu a Mônica ali É o STJ Superior Tribunal de Justiça Que julga os crimes Cometidos por um governador De estado Ele tem fora o corpo Prerrogativo de função Isso vai ser aplicado Nas ações de improbidade? Não Quando o governador Pratica atos de improbidade Administrativa Ele não vai responder Essa ação junto ao STJ Não Ele vai responder Essa ação junto ao juízo Singular Um juízo comum Não é? Enfim Um juízo lá Da localidade de origem Onde ele está atuando É um juízo comum Não é? Não tem foro por prerrogativa De função Em prática de ato De improbidade Administrativa Ok? Deu para entender aí Meus amigos tranquilos? Certinho? Como diz o professor Jorge Gomes Caveira da Vitória O Fabrício Lobanto Colocando Jorge Gomes Grande querido nosso também Enfim Grande professor Grande profissional Mas enfim Então não tem Foro por prerrogativa De função Em ato de improbidade Administrativa Ah vai para o STF Dependendo da autoridade Vai para o STJ Não Todo mundo é julgado Por um juízo comum Ok? Deu para entender aí Meus amigos Dúvidas em relação a esse ponto? Alguém? Alguém me mandou uma pergunta ali Acabei perdendo Perguntando alguma coisa Sobre 5 anos de prescrição Ali Se puder mandar novamente Tá? Recuperar a pergunta aí 5 anos de prescrição Só que eu não consegui Ler a pergunta toda Na hora Porque ela passou rápido ali Né? Alguém? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Em relação a isso? Alguém? Não? Não? Beleza? Vamos seguindo então? Vamos para os exercícios aí então pessoal Luciano perguntando Se ele pode ser julgado Durante o mandato Pode sim tá Luciano? Pode ser julgado Durante o mandato mesmo Pode acontecer Ok? Do parlamentar Do chefe do executivo Ser julgado durante O mandato mesmo Ok? Não há imunidade em relação A esse ponto não Tá? Se foram Condutas praticadas No exercício do mandato dele Ele pode ser julgado Ao longo do mandato O que tem A prescrição do servidor Camila? O que tem a prescrição do servidor? Você quer saber Qual é o prazo Para a prescrição Quando o ato de improbidade Administrativa É praticado por servidor público? É isso Camila? O prazo de prescrição Quando o ato de improbidade Administrativa É praticado pelo servidor público? Se for isso O prazo de prescrição Vai ser o mesmo Previsto No seu respectivo Estatuto do servidor Em relação Às penas Sujeitas Em relação Às infrações Sujeitas à pena De demissão É ok? Normalmente Pena de demissão Nos estatutos de servidores Prescrevem 5 anos também Normalmente 5 anos Mas pode variar De estatuto Para estatuto É ok? Beleza aí pessoal Tranquilos? Beleza? Vamos lá Vamos pegar a questão aí Voltem lá Avancem para as questões novamente Eu quero pegar a questão De número 4 Questão de número 4 Avança lá para as questões Para a gente finalizar Esse assunto aí Meus amigos Questão de número 4 Fala assim pessoal Me acompanhem Questão de número 4 A respeito da prescrição Quanto às sanções previstas Na lei de improbidade Estas podem ser propostas Letra A Até 2 anos Após o termo Do exercício de fiscal De cargo em comissão Ou de função de confiança É até 2 anos Eu falei em algum momento Coisa de 2 anos aqui Meus amigos Beleza? Certinho? Não Não tem nada de 2 anos Nenhum momento A gente comentou Prazo prestacional de 2 anos aqui Então está errado a letra A Letra B Dentro do prazo decadencial Previsto em lei Específica para faltas disciplinares Puníveis com demissão A bem de serviço público Nos casos de função de confiança Ou emprego O que vocês acharam Dessa letra B aí Meus amigos A Mônica indica Não é um prazo decadencial É um prazo prescricional Então está errada A letra B de bola A letra C Falei até 10 anos Em algum momento Falei em 10 anos aqui Meus amigos Falei em algum momento Em 10 anos aqui Nenhum momento Falamos em 10 anos Normalmente em torno Ali dos 5 anos A letra D Falei em 4 anos também Nenhum momento Eu falei em 4 anos Quando a gente se referiu A prazos prestacionais Na lei de improbidade E a letra E Até 5 anos Da data da apresentação A administração pública Da prestação de contas Final Pelas entidades É essa daqui A resposta correta Como já indicou A Ana A letra E Portanto É a resposta C Assinalada Ok? Vamos para a próxima questão Questão 5 Meus amigos O servidor de um órgão Público municipal Recebeu gratificação Em dinheiro Para priorização Olha só O cara recebeu Uma gratificação Em dinheiro Já deu o caminho Das pedras Você já sabe Mais ou menos Para que caminho Ele vai seguir aqui De receber O gratificação Em dinheiro Para priorização De um processo Administrativo De emissão De licença Para que esta Força Emitida Mais rapidamente Do que a ordem Cronológica Estabelece Ou seja Em outras palavras No bom português O cara queria furar a fila E receber uma vantagem Econômica por conta disso Uma vantagem devida A conduta Praticada pelo servidor Meus amigos Na opinião de vocês Tem ato de improbidade Administrativa? Sim ou não? Tem ato de improbidade Administrativa? Se tem Qual modalidade? Qual modalidade De ato de improbidade Administrativa? Mônica, Ana, Fabrício Débora Todo mundo já indicando Que tem Aí já completaram Silvio, enriquecimento Ana também Adriana Beleza, show Tem enriquecimento ilícito Recebeu uma vantagem devida Enriquecimento ilícito Enfim, vamos ver a letra A aqui Ela pode ser enquadrada Como um ato de improbidade Se ele for servidor concursado Porque os servidores Comissionados Não preenchem os requisitos Para serem considerados Sujeitos ativos Está certo isso, pessoal? Está errado Todo agente público Independentemente do vínculo Que ele tem com a administração pública Todo agente público Está sujeito a responder Por conta disso Está errada, portanto, a letra A Comissionado Concursado Emprego público Temporário Estagiário Tanto faz Ok? Terceirizado Tanto faz Está errada a letra A Letra B Demanda por ação disciplinar Mas não pode ser objeto Da ação de improbidade Claro que pode Ele vai responder Pela prática de ato De improbidade Administrativa sim Com certeza A letra C Seja a responsabilidade Prioritária Nas esferas Administrativa e criminal Passando-se Após a conclusão Dessa apuração A investigação De atos De improbidade Residual O que vocês acharam Dessa letra C Aí, meus amigos? O Luciano já indicou Ali também No bom português Também Mentira Está errado, né? Está errada a letra C Mentiroso Esse examinador Tentando enganar a gente Né? Enfim Está errada a letra C Meus amigos Olha só Essas ações São todas Independentes O cara pode Responder ao mesmo Tempo a uma ação Penal A uma ação Pela prática De ato De improbidade Administrativa E uma ação Disciplinar ao mesmo Tempo Todas elas Independentes Pode acontecer Né? Então está errada A letra C Portanto Ok? A letra D Pode configurar A ato de improbidade Desde que fique Demonstrada a lesão Ao erário O que vocês acharam Da letra D Aí meus amigos O que vocês acharam Da letra D Está certa ou está errada? A Ana indicando Que está errada Qual seria o erro Da letra D Aí meus amigos? O erro da letra D Qual seria? Não precisa demonstrar O dano ao erário A Ana já indicou ali Beleza Show de bola Não precisa Meus amigos O cara pode responder Por enriquecimento ilícito Ainda que não ocorra Nenhum prejuízo Ao erário São condutas distintas Errada a letra D Por fim a letra E Eu tenho um ato De improbidade Que importa Enriquecimento ilícito Devendo ser demonstrado O dolo do servidor Para tanto Só vai ser admitida Conduta dolosa Aqui no enriquecimento ilícito Não se admite conduta Culposa Desse modo A resposta correta É a letra E Meus amigos A letra E Que a gente vai Assinalar Ok? Vamos para a próxima questão Questão 6 Diz o seguinte Questão 6 Meus amigos Constitui ato De improbidade Administrativa Importando Enriquecimento Ilícito Do agente Público O praticado Em razão Do exercício De cargo Mandato Função Emprego Ou atividade Nas entidades Da administração Direta ou indireta Como por exemplo Ele quer que a gente Encontre Qual dessas condutas Se enquadra Como enriquecimento Ilícito Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue identificar Qual que é Enriquecimento ilícito Aqui Letra A Conceder Benefício Administrativo Fiscal Sem observância Das formalidades Legais Ou regulamentares Aplicáveis A espécie Isso aqui é considerado Enriquecimento ilícito Meus amigos O que vocês acham Sim ou não Entra como enriquecimento Ilícito Não Não é Luciano indicando Que não A Ana também As Ana As lá dirão Enfim Então Está errada A letra A Ok? Na opinião de vocês Meus amigos Essa concessão De benefício Fiscal Sem observância Das formalidades Legais Aplicáveis A espécie Sabe onde é que isso vai se enquadrar Meus amigos? É aqui No prejuízo erário Vai no prejuízo erário Sabe por que Meus amigos? Não vai nessa outra não Essa outra aqui É do 10A Específica Do ISS Ok? É específica Do ISS Essa daqui A da letra A Vai no prejuízo erário Sabe por que Meus amigos? Quando eu dou Incentivo fiscal Incentivo de CMS Por exemplo Para uma empresa Que não preenche Os requisitos Previstos em lei O que vai acontecer? Essa empresa Vai gozar De uma isenção E o Estado Vai deixar de arrecadar Com aquele CMS Que deixou de ser cobrado Quando o Estado Deixa de arrecadar Com aquele CMS Que deixou de ser cobrado De forma indevida Há um prejuízo erário Há um prejuízo Aos cofres públicos Então vai no prejuízo Ao erário Essa concessão De benefício fiscal De forma indevida Sem observância Das formalidades legais Aplicadas à espécie Sugeram prejuízo Aos cofres públicos Então está Errada a letra A Não é enriquecimento Ilícito não A letra B Executar Operação financeira Sem observância Das normas legais E regulamentares Ou aceitar Garantia insuficiente Ou inidônea Isso vai como enriquecimento Ilícito na opinião De vocês meus amigos Vai como enriquecimento Ilícito ou não Na opinião de vocês A letra B É enriquecimento Ilícito isso aí O que vocês acham aí Me respondam no chat Vamos lá Não Luciano já indicou Mônica também não Fabiane Beleza Camila não Consegue enquadrar Essa letra B Meus amigos A B vai aonde Vai no enriquecimento Ilícito não foi A gente já sabe que não Prejuízo horário O ato que atenta Contra os princípios Na opinião de vocês Vamos lá Tentem encaixar aqui Prejuízo horário Camila já indicou Vai no prejuízo horário Por que no prejuízo horário Olha só Eu fiz uma operação financeira E emprestei dinheiro Para o cara E ele não me deu garantias De que tem condições De pagar aquele empréstimo Um banco estatal Concedeu uma Fez uma operação financeira Concedeu um empréstimo Para o cara E ele não ofereceu Garantia nenhuma De que vai pagar Aquele empréstimo Isso pode gerar Um prejuízo horário Um prejuízo Às cofres públicos Não é verdade Enfim Então prejuízo horário Aqui Letra B Não é enriquecimento A letra C Facilitar ou permitir A aquisição Permuta ou locação De bem ou serviço Por preço superior Ao valor de mercado Isso vai no enriquecimento Ilícito Meus amigos O que vocês acham A letra C Sim ou não Lá de mim já indicando É prejuízo horário Adriana também Prejuízo horário Comprei o bem Com valor acima Do valor de mercado Estou gerando um prejuízo Prejuízo aos cofres públicos Prejuízo horário Então está errada A letra C Não é enriquecimento ilícito É prejuízo horário Ok Vamos lá Olha só A letra D Ordenar ou permitir A realização de despesas Não autorizadas em lei Ou regulamento É enriquecimento ilícito Aí meus amigos Essa letra D Aí também O que vocês acham Vai no enriquecimento ilícito Não Vai aonde Está mais com cara De que isso aí Prejuízo horário Ana indicando Beleza Ana Muito bom Adriana também Mônica Show de bola Prejuízo horário Enfim A letra E Tranquilaça Perceber vantagem Econômica Para intermediar Liberação A aplicação de verba Pública De qualquer natureza Falou em perceber Vantagem econômica Se tiver mencionado Na questão Gente Normalmente vai No enriquecimento Ilícito A letra E Portanto é a resposta Correta Vejam que aqui Nós não nos limitamos Só a apontar A resposta correta Vocês foram muito além Olha o nível que vocês estão aí Vocês foram muito além Porra Se fosse só para apontar A resposta correta Estava muito fácil Essa questão Vantagem econômica Eu vou na letra E direto O que a gente fez A gente analisou Todas as afirmativas E fizemos os enquadramentos Devidos Sem necessidade De estar decorando Isso aqui Meus amigos Não precisa decorar Coisa nenhuma Uma ou outra Que gera alguma dúvida Adicional Mas a grande maioria Dessa lista Não precisa decorar Você entender O que está por trás Disso É entender Na verdade O espírito Do legislador Estabelecer Essas listas todas Ok Beleza aí Meus amigos Tranquilos A gente aprende muito Viu Mônica Através de resolução De questões Principalmente Um assunto desse Que é parte de legislação A gente aprende muito Através da resolução De questões Então ficou letra E A resposta correta Vamos pegar a questão 7 Diz assim João Ocupante de cargo Efetivo De fiscal De serviço Municipal De salvador No exercício Da função O cara Recebeu vantagem Econômica Ficou fácil Meus amigos Recebeu vantagem Econômica Ficou fácil Demais Consistente Em 30 mil reais Para fazer Declaração falsa Sobre medição E avaliação Em serviço público Que fiscalizava Eu acho assim Meus amigos Está muito claro Para a gente Que há ato De improbidade Então a letra A A letra B Eu nem leio Nem vou ler A letra A E a letra B Vocês já estão O nível além Você não precisa Nem ler a letra A E a letra B Porque não há Não tem improbidade Tem sim Ok A letra C Ele praticou O ato de improbidade Está sujeito Dentre outras sanções Ao ressarcimento O erário Perda da função Pública Caçação Dos direitos Políticos E multa civil O que vocês acharam Da letra B Aí meus amigos Da letra C Perdão O que vocês acharam Da letra C Está certo Ou está errado Está errado Luciano Qual seria o erro Da letra C Alguém identifica Israel também Caçação Muito bem Viu gente Olha só A penalidade Que pode ser Imposta a esses caras Mas é o que Suspensão Dos direitos Políticos Caçação Não Caçação Dos direitos Políticos Não Nem caçação Nem perda É suspensão Dos direitos Políticos Multa civil Pode estar Luciano Multa civil É uma penalidade Prevista na lei De improbidade O erro está Só na caçação Se ele tivesse colocado Suspensão Dos direitos Políticos Estava certa A letra C Ok Muito sutil O erro Da letra C Ok A letra D Praticou A de improbidade Administrativa Está sujeito A ressarcimento Integral Do dano Ah de novo Caçação Dos direitos Políticos O erro Da letra D É só esse Caçação Dos direitos Políticos O correto É suspensão Tá E a letra E Que a nossa resposta Praticou A de improbidade Administrativa Está sujeita A perda Dos valores Acrescidos Inicitamente Ao seu patrimônio Perda Da função Pública Suspensão Dos direitos Políticos De 8 A 10 anos Perfeito Essa é a resposta Correta A letra E Portanto A gente vai Assinalar Ok Vamos pegar aqui A questão de número 8 Meus amigos Questão 8 Diz o seguinte Sobre a improbidade Administrativa Julga as afirmativas Abaixo Assinale a opção Incorreta Tá pessoal A incorreta É errada A incorreta Letra A O sucessor Daquele que causar Lesão ao patrimônio Público Ou se enriquecer Ilicitamente Está sujeito As combinações Desta lei Até o limite Do valor Da herança O que vocês acham Meus amigos Da letra A Tá certa Só pra gente marcar Essa aqui Tá certa Ok Letra B Os agentes públicos De qualquer nível E hierarquia São obrigados A velar Pela estrita observância Dos princípios Da legalidade Impessoalidade Moralidade Meus amigos Meus amigos Ocuposas Ocuposas Ações Ações Na via Na via administrativa Além de Além de ficar Sujeito Aquelas penalidades Todas Perda Da função Suspensão Dos direitos Políticos Ele também Vai perder Os bens Ou rendas Que foram acrescidas De forma ilícita Ao seu patrimônio O cara Surrupiou Por exemplo Um veículo Da administração Público Que ele vai perder Esse veículo Que ele Juntou Ao seu patrimônio De forma indevida Ah ele juntou 500 mil reais Ele vai perder Os 500 mil reais Que ele juntou De forma indevida Ok É isso Beleza aí Camila Certinho Dúvidas Alguém Vamos lá Seguindo aí Então Ficou letra E A resposta errada Pra gente Marcar Ok Aí na questão De número Qual foi a questão Oito né Vamos pra nove Aí meus amigos As penas passíveis De imposição Pela prática Adiado de improbidade Essas penalidades Letra A São aplicadas De forma isolada Tal quais Sanções previstas Pra contratos Administrativos Que não admitam Ou que não admitem Cumulação Na verdade O que acontece Meus amigos Essas penalidades Todinhas Elas podem ser Aplicadas De forma isolada Ou de forma Cumulativa Ok Elas podem ser Aplicadas de forma Isolada Ou de forma Cumulativa Ou seja Dependendo da gravidade Da conduta Pode acontecer Do cara Só ser multado Receber só Uma pena De multa Porque houve Uma ação De improbidade Houve um Ato de improbidade Mas a conduta Foi muito pequena Foi um negócio Pequenininho Não foi um negócio Tão grave Assim Ele está sendo Multado Por conta disso Ou pode acontecer Dependendo da gravidade Do cara Receber a multa A suspensão Dos direitos Políticos A perda Da função A pena De ressarcimento Erário Pode acontecer De elas serem Aplicadas De forma Isolada Ou de forma Cumulativa Ok De forma Isolada Ou de forma Cumulativa Não necessariamente De forma Isolada Então está errada A letra A A letra B Elas são previstas Individualmente Conforme a natureza Do ato de improbidade Passíveis De acumulação Com outras Apenas as referentes A modalidade De ato de improbidade Que gera prejuízo Erário Na verdade A acumulação Vai ser possível Em qualquer Das modalidades Enriquecimento Ilícito Prejuízo Erário Ato que atenta Contos princípios Ok Então Mais uma vez A acumulação É possível Em qualquer Das modalidades Não necessariamente Só no Prejuízo Ao erário Ok A letra C Elas incidem Preferencialmente Sobre as sanções Civis e administrativas E em igualdade De prioridade Em relação A sanções penais Em razão Da gravidade Tem sanção penal Aqui meus amigos Contra quem pratica A ato de improbidade Administrativa Tem sanção penal Aqui O cara pode ser preso Pela prática De ato de improbidade Gente Pode acontecer isso aí Não Não tem sanção penal Contra quem pratica A ato de improbidade Administrativa Se tiver sanção penal Vai ser por meio De um outro processo Uma ação penal Estarada especificamente Para essa Finalidade Então está errada A letra C A letra D As penalidades São aplicáveis Por ato que gera Enriquecimento ilícito Elas são Cumulativas Com a imposição De multa Salvo se o sujeito Ativo Restituir o acréscimo Patrimonial O que vocês acham Meus amigos Letra D O pessoal já indicando Que não Na verdade O fato do cara Ter ressarcido Do erário Não vai dispensar O da pena de multa Não São penalidades Distintas Pena de multa E ressarcimento São penalidades Diferentes São penalidades Distintas E por fim A letra E Para a gente marcar São aplicáveis Por atos que geram Prejuízo erário E admitem Cumulação Do pagamento De multa Com a imposição Da proibição De contratar Com o poder público Sem prejuízo De outras penalidades Como eu falei Todas essas penalidades Podem ser aplicadas De forma isolada Ou de forma Cumulativa Então cabe-se multa E mais a proibição De contratar Com o poder público Por um tempo Determinado Então letra E Portanto É a resposta Correta Fechando aqui Meus amigos Questão de número 10 Diz assim Relativamente a lei De improbidade É correto afirmar Letra A Não há previsão De combinação De suspensão Dos direitos políticos Pela prática De a de improbidade Administrativa Tem sim né Suspensão Dos direitos políticos Eu estou falando Desde o início da aula Suspensão Dos direitos políticos É uma das penalidades previstas Na lei de improbidade Não está errada A letra A Letra B O ato de improbidade Que importe Enriquecimento ilícito Admite conduta culposa Meus amigos O enriquecimento ilícito Admite conduta culposa O que vocês acham? Certo e errado aí Meus amigos Não admite Olha só Enriquecimento ilícito Só conduta dolosa Das três aqui A única que admite Conduta culposa Quem é? O prejuízo Ao erário Ok? Enriquecimento ilícito Tem que ser conduta Dolosa Letra C Os sujeitos ativos Que praticam os atos De improbidade Podem ser agentes públicos Ou terceiros Essa daqui Tem pessoal Resposta correta Camila está me indicando Essa daqui Vai ser a resposta Correta Luciano também Enfim O cara que não é Agente público Também pode responder Pela prática De atos de improbidade Administrativa Quando? Quando ele induz Ou concorre Para a prática do ato Ele pode responder também Então está Correta A letra C A letra D Diz que só o Ministério Público Tem legitimidade Para interpor Essa ação De improbidade Administrativa Na verdade É o Ministério Público E a pessoa jurídica Devidamente Devidamente interessada Meus amigos Desse modo Resposta correta É a letra C Ok? Meus amigos Agradeço muito A atenção De todos vocês Espero ter Substituído a altura O excelente professor João Vitor Enfim Se precisar De alguma Auxílio De alguma força A gente está à disposição Para auxiliar Do que for necessário Valeu Renata Valeu Mônica Obrigado Roberto Luciano Obrigado pela confiança De sempre Viu meus amigos Grande abraço Fiquem com Deus Não deixem de revisar Esse assunto Tem que revisar Para sedimentar Esses assuntos Que a gente viu No decorrer Dessa aula Enfim Vocês fazendo Essa revisão Dificilmente Vocês vão errar A questão de lei De improbidade Administrativa Ok? É isso pessoal Mais uma vez Nosso muito obrigado A todos Fiquem com Deus Uma boa noite E até a próxima Valeu meus amigos Obrigado Bom descanso a todos Valeu